Minha diretoria, o cara tapa hoje, é polêmico, como se os outros não fossem. Alan Jesus, o ex-empresário do luva de vedreio. Ele mesmo. Caralho, meu pai. Que fase? Não tá sendo fácil, né? Obrigado por você ter vindo falar aqui. É isso, meu. Prazer é meu aí. Tô atrás de você já faz um tempo. Sei. Até porque eu tenho me posicionado sobre o assunto desde o primeiro dia do seguinte. Não vou falar. Por quê? Porque eu não sei o outro lado. Ah, mas não vou falar porque eu não sei o outro lado. E aí por isso que eu insisti até que eu faço. Eu preciso ouvir, eu quero ouvir o outro lado. Aí eu faço talvez um juízo de valor, mas eu não ouvi-lo, né? Se torna um pouco injusto na minha parte. Então, obrigado por estar aqui. E eu queria esclarecer para as pessoas, principalmente, uma coisa importante. Há que se separar crime de opinião. Você pode não gostar do Alan, né? Você pode não concordar com alguma coisa que o Alan acha. Daí a você atribuir algum crime ao Alan são outros 500. Por isso que a minha dúvida em relação a o que legalmente é verdade ou não é, o que ali vai ser visto dessa maneira, a visão popular em cima de entrevistas é feita superficialmente. Então, eu queria começar perguntando uma coisa muito importante. Qual é o teu time de futebol? Rapaz, olha, eu... Então, vamos lá. Eu sou tricolor, certo? Mas, com os últimos quatro anos, trabalhando com os atletas, enfim, participando de projetos de clubes diferentes, a gente acaba... Eu sou assim. Quando eu trabalho com uma pessoa, eu me envolvo com um projeto. Então, às vezes, o cara joga no Flamengo. Porra, o cara está no projeto. Porra, se ele perde, eu fico fudido. Claro, claro. Então, assim, o cara joga no Vasco. Porra, se ele perde, vai mal, eu fico... Porra, cara, eu sinto também. É lógico. Então, a gente está ali trabalhando envolvido. Então, acho que nos últimos quatro, cinco anos, eu fui perdendo um pouco essa coisa de torcedor que é 100% envolvido com o projeto como um torcedor mais racional, equilibrado e que... Mas você chorou, Sábado. Olha, é... Pedida do Fredão... Senti, né, velho? Assim, pô... Tricolor não aguenta. O cara tem uma história incrível, né? E justo o que aconteceu com ele, assim. Fiquei muito feliz. Pensei até ir no jogo, mas não tem como, né? Infelizmente... Você está nesse nível de você não poder sair na rua? É, não estou saindo. Assim, é muito pontual, sabe? Quando eu saio de casa para o escritório, eu pretendo essa semana poder levar meus filhos na escola. Então, assim, é muito... Está sendo muito pontual. Mas está ocorrendo de alguém encontrar e ameaçar? Olha, eu já recebi foto onde eu moro de pessoas que foram até a porta do condomínio, sabe? No meu escritório. É, assim... Óbvio que a gente também recebe muita coisa de gente do Brasil e do mundo todo, né? Eu tive que trocar de número porque vazaram meu telefone. De repente, você mandou mensagem até nesses números que eu não tenho mais. Recentemente é provável que... É, e aí eu tive que trocar de número, tive que cancelar duas, três linhas. Mas é isso, cara. É a gente dar o start e tocar a vida é o que eu estou fazendo agora, sabe? Tentando, daqui em diante, seguir com o meu trabalho, sabe? Tocar a minha vida pessoal. Enfim, por isso que eu decidi falar no momento que eu falei, cara, eu preciso estar seguro para falar. Eu não posso falar, eu não posso me expor, sabe? A minha vida, a vida da minha família. Se antes me sentir seguro, se antes eu me organizar para poder sentar, para não sentar com você aqui e ficar falando não fiz isso, não fiz aquilo. Tá, mas e a prova? Cadê o documento? Cadê o... Me apresente o que você não fez. Então, assim, sentei com um jornalista onde eu apresentei dados, fatos, provas. Sentei com você onde eu vou te apresentar tudo também. E você vai ver e você vai tirar a tua conclusão, sabe? Eu quero que você veja o que eu te apresentar e aí você forme a sua opinião ou você tire a sua dúvida comigo. Por isso que eu falei, assim, eu sou um livro aberto, irmão. Quer perguntar? Pergunte o que eu vou te dizer. Por que que você demorou tanto para falar? É jurídico ou era mais pessoal? Olha, é mais pessoal, assim, sabe? Você imagina que eu estava recebendo ameaça, minha esposa, uma prima minha, meus pais. Porra, rica, vazaram o meu endereço, velho. Endereço da minha casa, sabe? Rua, número, bloco, apartamento. Vazaram meus telefones, vazaram meu CPF, vazaram minha assinatura digital, sabe? Onde eu trabalho. Irmão, como é que é isso, velho? Como é que você se sente à vontade de sair de casa e fazer as coisas? Então, assim, eu tive que, primeiro, entender aquele momento, né? Buscar um amparo jurídico, né? Porque, cara, assim, eu tive que chegar com os advogados e eu fiquei chorando. Vem, irmão, o que eu faço agora? Estou desesperado, pô. Nunca passei por isso. Trabalho há 15 anos. Nunca tive um problema, sabe, profissional. Se tivesse, já tinha aparecido, certo? Você trabalhou com gente do futebol. Trabalhei com gente da música há muitos anos, muita gente que você conhece, sabe? Participei de projetos grandes, projetos nacionais, projetos internacionais, já viajei para fora com outros artistas da música, sabe? Com atletas do futebol. Então, assim, quando você se depara com uma situação que você nunca viveu, você tem que, primeiro, se organizar, entender, priorizar seus filhos, sua família, e aí você começar, né, a ver como você vai tocar esse momento. Foi o que eu fiz. Ainda mais com o cancelamento online, que é uma coisa que quem já passou sabe que é uma coisa, assim, é uma avalanche, você não tem como segurar, O que fizeram comigo, cara, assim, a quantidade de pessoa pública que fez juízo de valor, que me acusou, que sustentou a acusação, que gerou ataque, é incrível, é absurdo. Sério, muita gente... Então, assim, eu acho assim, Rica, aquilo que a gente fala tem um peso e tem uma responsabilidade. Certo? Eu trabalho nesse meio há 15 anos, eu nunca proferi pra ninguém. Eu tô ali na internet, Instagram, e aí eu vejo uma situação polêmica com alguém. Eu não vou lá e falo, porra, isso aí mesmo, porra, seu babaca. Sabe? Eu não. Eu tenho a minha opinião, às vezes eu acho que aconteceu, que não aconteceu, eu guardo pra mim, pô. Se eu quiser conversar com alguém, eu te ligo e falo, porra, você viu aquilo ali, velho? Eu acho que aquilo ali não é aquilo, não. Ou então, pelo menos, esperar os dois lados e a justiça. Exatamente. Ou eu falo com os fatos. Aí, beleza. Então, assim, nunca passei por isso, velho. Então, assim, eu precisei de me organizar, eu precisei ver a hora certa de falar, né, pra que quando eu me pronunciasse, eu apresentasse dados e provas, velho. Não viesse falar aqui apenas, sabe, o que muita gente fala, ah, ele vai se defender, ah, ele vai, não, pô, eu vou me defender, mas eu vou mostrar o que eu fiz. Sim. Entendeu? Vim por aí. Vem cá, qual é o cenário quando você chegou no Luva de Pedreira? Rapaz, ele tinha quantos seguidores, como é que foi o cenário? Olha, foi assim, eu tava na internet, né, no Instagram, eu monitoro, eu fico monitorando o conteúdo bom, eu monitoro talentos, eu monitoro aqueles que têm potencial, né, como eu sou um cara do mercado, eu vou observando aquilo que pode dar negócio, né, e aí quando eu vi o conteúdo do Irã, passou assim, eu olhei o conteúdo, eu encaminhei pro Vitor Mello, que é um outro artista que eu tenho, o garoto tem mais de 30 milhões de seguidores, hoje é o cara mais engajado no TikTok da Vertical Humor, eu encaminhei pra ele como assim, mano, olha isso, que conteúdo top, nem vi o conteúdo, passei o olho, encaminhei pra ele como referência, pra ele inclusive, aí ele me responde, pô, irmão, esse cara tá bem e tal, a gente já vinha conversando, eu e o Vitor numa de criar dentro do meu escritório um time onde ele seria o cara que iria fazer essa curadoria do que tem futuro, ele seria o cara que iria apoiar na internet, porque você pode começar um projeto do zero com Alan, você pode começar um projeto do zero com Alan e outra pessoa que tem 30 milhões de seguidores, você consegue ver que tem uma diferença, não é o zero, não é o zero, você imagina hoje eu pego o Rica que, sei lá, tá no interior da Bahia, que tem 200 mil seguidores, que nunca fez nada de imprensa, nunca fez TV, nunca fez rádio, não é uma pessoa pública, e aí eu falo, Rica, eu tenho um cara aqui que tem 35 milhões de seguidores, é o maior do TikTok, da vertical dele, tem quase 4 milhões no Instagram, esse cara vai estar com a gente no projeto, e aí, vamos nessa? Você vai falar o quê pra mim? Claro, pô? Provavelmente sim, porque é muito mais rápido, ele vai me empurrar, ele vai me impulsionar, sabe? Então assim, a gente já tinha esse projeto, e aí quando ele fala pra mim, Alan, olha esse cara, pô, eu vou te mostrar, pô, aí eu falo, pô, então esse cara, eu vou falar com ele, aí eu fui lá, mando uma mensagem pra ele, pro Irã, né? Pô, explicando, pô, gostei do seu conteúdo e tal, como é que você tem empresário? Ele falou, não tenho e tal, e aí me liga, aí eu ligo pra ele, troco uma ideia, e assim, rapidamente ali a gente se conecta, eu fico afinsão de trabalhar com ele, ele também e tal, e é muito rápido, sabe? A partir daí, ele já me direciona pra uma irmã dele, né? Onde conhece a irmã, a princípio eu converso com ela, e ela fala, ô Alan, aqui, eu comecei a falar com ele, era 18 de fevereiro, esse é o meu diálogo com a irmã dele, 18 de fevereiro, dá uma olhada aí, desce os prints aí. Boa tarde, falei com o seu irmão, me passou o seu contato. Aí eu já falo de porcentagem, e já falo de tempo de contrato, esse é o meu primeiro contato com ela, tá? Tá. mora no Rio de Janeiro e tal, ela é o quê? Ela é advogada? Não, ela é irmã dele, e naquele momento ele pediu que eu falasse com ela, ela mora em São Paulo. E aí você disse pra ela, dia 18 de fevereiro, nosso modelo de negócio é 50% pra cada um. Sim, já falo de porcentagem. Seja na receita, seja no investimento. E eu falo de tempo de contrato também. Temos nossa própria jurídica, contábil, nossa empresa e tal. Ela disse que compreende, não tem experiência com essa questão, mas compreende o modelo de negócio e tal. Ele tá muito feliz que você tá interessado, precisa entender um pouco mais e tal. No final eu falo de tempo de contrato. Quatro anos. Pronto, beleza. Padrão da empresa. Ok. Esses são pontos que foram alegados que eu nunca falei. Isso aqui tem a data... Sim. 18 de fevereiro. Sim. Certo? E aí, beleza, comecei a falar com ela e tudo mais. Posteriormente, a gente não avança aqui, o Irã pede que eu fale com o pai. Já. Certo? Aí eu vou lá, falo com o pai dele. Mas tudo isso online, você não tinha ido até lá ainda? Não, ainda não. Isso aqui é 18 de fevereiro. E ele tinha quantos seguidores? Ah, 200 mil seguidores. Ele só tinha Instagram e TikTok, tá? Não tinha mais nenhuma outra rede social. Todas as outras redes sociais foi a gente que criou junto com ele. Tá. E aí, quando começa a falar com o pai, Rica, meu primo... Quantos seguidores ele tem, minha desculpa, no Instagram? Hoje? Mais de 16 milhões no Instagram. 200 mil, 16 milhões em quatro meses. Em menos de quatro meses, se eu não me engano. E aí, Rica, no meu primeiro áudio pro pai, eu falei com o Irã, falei com a irmã 18, voltei pro Irã, aí ele me passa o contato do pai. No dia 24 de fevereiro, eu começo a falar com o pai dele. 24 de fevereiro. O meu primeiro áudio aqui, eu já explico nesse áudio como eu trabalho. Tem condições de ajudar ele. A gente tem as melhores intenções, né? Pra ajudar ele. Ajudar vocês. Tenha certeza que a gente vai fazer o melhor, né? A gente vai sempre comunicar vocês. A gente vai sempre deixar vocês cientes de tudo. A gente é muito correto no nosso trabalho. E a gente quer proporcionar pro Irã tudo de melhor. Claro que ele vai ter que trabalhar também, né? Gravando vídeo, né? Às vezes viajando, fazendo uns compromissos. Mas é o que ele gosta. Ele é bom no que faz. E eu tenho certeza que pra vocês vai ser muito importante. Muito importante apoiar o Irã. Deixar que ele grave. Deixar que ele faça o trabalho. E da minha parte aqui, a gente vai estar ajudando vocês em tudo, tá? Eu vou colocar a internet na casa de vocês. O Irã. O Irã não tem nem internet em casa. Eu vou colocar. a gente vai fazer todos os trabalhos, cuidar de tudo. Tudo que a gente ganhar de dinheiro vai ser repassado à parte de vocês, metade de tudo pra vocês. Esse é meu contrato. Vocês não vão precisar gastar nada. A gente vai cuidar, a gente vai investir, a gente vai prestar conta, vai dizer pra vocês quanto entrou, quanto saiu, entendeu? A gente vai ensinar e orientar o Irã a aprender como fazer o trabalho, né? E pode ficar tranquilo que a gente vai ter a sensibilidade de conduzir as coisas da melhor maneira possível. Sem deixar vocês confusos, sem deixar vocês com nenhuma dúvida. Então assim, eles são uma família muito humilde, né? Sim. Mas o nível de informação deles é baixo? Olha, Rica, o nível de informação dos pais, talvez sim, do Irã, não, o Irã é um cara muito conectado com a internet, sabe? Ele não tinha internet de casa, como é que ele postava os vídeos? Pois é, é porque ele, ele, digamos que, hackeou a internet do vizinho, ele conseguiu a senha, descobriu esses sites que você descobre de senha. Então era assim que ele usava a internet. E aí o que acontece? E aí, nesse período que eu tô explicando com o meu trabalho, que eu explico exatamente como é o meu contrato, o Irã faz algo porque eu falo que ele não é ingênuo, porque ele é inteligente. Ele, depois que eu mandei a mensagem pra ele, a primeira coisa que ele faz é consultar uma pessoa do alto escalão do Vasco, que é amigo meu, trabalha lá. Não vou falar o nome pra não, pra não expor ele, né? Mas eu vou te mostrar. e aí ele pergunta pra essa pessoa, vem cá, você segue esse cara e esse cara te segue. Ele me mandou um áudio aqui querendo ser meu empresário. O que você acha? Ou seja, ele pede referência às minhas, no nosso primeiro contato. Eu vou só te mostrar pra você ver, mas aí... Bota mais perto do microfone o áudio, se tiver áudio. Então, eu vou te mostrar aqui, mas é complicado eu mostrar porque eu não queria expor ele, mas eu vou te mostrar só pra você ver aqui. Ah tá, tá bom, eu não falo o nome disso. É, que eu quero que você veja, que aí você fala, opa... Tá. Que também provavelmente eu conheço. Conhece? Com certeza. Ó. Me conhece? Claro. Beleza. Esse é o áudio que ele manda, deixa eu ver aqui se ele... Aí ele pergunta, ele manda o meu print, ó? Uhum. Ele manda o print da tua conversa com ele, né? Isso, isso. Aí o cara me encaminhou o áudio dele e a resposta, sacou? e aí me fala, obrigado, era muito bom e tal. Aí eu já falo aqui, um artista meu me indicou hoje. Por isso o Vitor Melo tá no projeto. Porque foi ele que descobriu, né? O tempo todo o Vitor tá envolvido. Isso aqui é 18 de fevereiro. Ou seja, as datas todas batem. A primeira coisa que ele faz é buscar uma referência minha. Então, pô, esse cara não é ingênuo, Rica. É ingênuo? Não. Esse cara é muito inteligente e é mérito dele. Eu acho até que ele tem que ser inteligente mesmo. É que as pessoas às vezes confundem a pobreza com a ingênuo necessariamente. Você vê que, pô, o cara buscou referência sem eu saber. Entendeu? Ah, pô, beleza, ok. E aí foi assim que aconteceu, assim, esse é o início, né? Posteriormente a isso, eu falo com o pai dia 24, correto? Sim. Dia 25 eu vou pra Bahia. Eu e quem? Eu e o Vitor Melo. Tá. Eu vou pra lá sem contrato assinado. Sem nada. Eu vou pra lá. Eu não levo o contrato pra ele assinar lá. Nessa primeira ida minha, eu já faço o meu trabalho. Eu sentei com eles, expliquei como eu trabalho, expliquei a minha estratégia e eu digo pra ele uma coisa, cara, vamos começar a tornar a tua imagem comercial. Como eu faço isso? Vamos parar de pôr marca. Então eu levei pra ele, sei lá, eu levei pra ele uns 800 reais de roupa, só conjunto, todo preto, conjunto todo branco, e a partir daí as pessoas começam a enxergar, opa, tá acontecendo alguma coisa com o Irã. Até então você via lá um monte de marca, um monte de time, eu não tiro todos os times, a gente não tira, eu só falo pra ele que, olha, as pessoas precisam ver espaço pra anunciar em você. Então, acontece uma virada de chave na imagem dele, ele começa a gravar tudo de preto, tudo de branco, e eu começo a botar na cabeça das pessoas, esse produto é comercial, você deve anunciar aqui. Entendeu? E aí eu vou usando isso, já, junto com o nosso trabalho aqui, né, o Victor vai comigo, o Victor tem um papel fundamental nesse momento de pegar uma pessoa que usava a internet de modo, como o Rob, né, de um modo amador, que ele não tinha um cronograma de postagem, ele não tinha um olhar mais comercial, eu levo um cara que tem mais de 30 milhões de seguidores e começo a falar com ele, cara, os posts devem ser, sei lá, vamos fazer meio dia, 18 horas, sabe? Quando você fizer, tenta fazer stories, faz assim, faz assim, então assim, a gente já começa a lapidar aquele diamante bruto, então assim, essa nossa história começou assim, e eu na Bahia, eu fiquei dois, eu fui três dias só lá, eu fui pra conhecer, me apresentar, falar das minhas intenções, explicar com o meu trabalho, né, e aí, e também já começar a fazer essa diferença, né, na carreira dele, em momento algum eu levo contrato pra ele assinar, eu falei, não, quando você for pro Rio de Janeiro, você vai conhecer a minha empresa, a minha equipe, e a gente vai sentar, se a gente vai assinar contrato, então assim, basicamente, a nossa história começou dessa forma, como eu conheci ele, como o Vitor entrou no projeto, qual foi o papel do Vitor, que foi todas as vezes comigo pra Bahia, eu fui em fevereiro, voltei em março, vim com eles pro Rio, o Vitor sempre com a gente, voltamos pra Bahia, e aí a gente decidiu que, opa, a partir de agora a coisa mudou, falei, mano, não dá pra gente transitar, fazer as coisas com vocês na Bahia, vamos morar no Rio de Janeiro, e aí começa a história de morar no Rio, a gente construiu a narrativa, e aí a Bahia passa a ser um lugar rica pra ele passar férias, ele não morava mais na Bahia, então, esse é um ponto foda, todo mundo fala isso, isso é uma coisa que eu queria entender, porra, mas por que o cara não tirou ele daquele lugar que ele morava? porque a gente construiu uma narrativa, a gente tinha um personagem, esse personagem vendia muito bem na internet, eu desconfiava disso, com certeza, aquilo era locação pra vídeo, rica, eu desconfiava disso, porque o luva de pedreiro não pode ficar rico, qual é a minha ideia? A gente sentou, eu falei, cara, tem muitos exemplos de outros criadores que ficaram anos explorando essa narrativa, a partir do momento rica que as pessoas, na minha cabeça, e que eu expliquei pra ele que ele comprou, eu falei, cara, a partir do momento que as pessoas verem que não precisa mais te ajudar, elas vão começar a parar de te ajudar, exatamente, e a simpatia com o luva de pedreiro tá muito em virtude da dificuldade que ele tem, então, se você tirar isso dele, é tipo a jornada do herói, exatamente, então, assim, eu falei, cara, você pode ter, como ele já tinha, velho, mas então, o que você tá me dizendo é que ele não estava morando lá, não morava, eu tenho um comprovante de residência, quando é que ele mudou? Na primeira vinda pro Rio, em março, ele já fica hospedado na casa do Vitor Mello, o Vitor cedeu o quarto dele pros pais e pro Irã, ele já fica direto, a gente, ele vem pra cá, a gente vai pra Bahia, fica sete dias, grava doze, quinze, dezoito, porque assim, a minha ideia era, nunca vou perder a essência dele, o Irã é um produto do futebol, uma das coisas que eu falei com ele, eu falei, cara, ele dá um peladeiro da várzea, ele não pode se tornar um peladeiro de condomínio, isso foi outro ponto muito bom que eu lembrei aqui, eu falei pra ele, eu falei, cara, você é vascaíno, acho isso top, mas a gente tem que pensar o seguinte, você hoje é um produto da indústria do futebol, você não pode ser um produto vascaíno, porque a gente cresceu tanto, porque o flamenguista gosta dele, o palmeirense, o corintiano, o cara que torce pro Bahia, pro Vitória, a gente conseguiu atingir vários clubes, por isso que a gente tinha uma estratégia de, a gente criou as colaborações de gravar com os clubes, fizemos primeiro com o Vasco, respeitamos o sentimento, o primeiro estádio que o Irã conhece, São Genuário, o primeiro jogo que o Irã vai na vida, do Vasco, o primeiro clube que fazemos a colaboração do Brasil, o Vasco, respeitamos o sentimento, mas ao mesmo tempo eu falo pro mundo que ele é um produto da indústria do futebol, então eu fiz uma colab com o Palmeiras que foi um mega sucesso, a gente já tinha outras agendadas com outros clubes do Brasil, então a minha ideia era, eu vou conquistar todas as torcidas do Brasil, eu vou trazer pra gente, ele nunca vai faltar o respeito com outra torcida, ele sempre vai atender um torcedor rival, sabe, mas o time do coração dele é o qual é o Vasco. Sim, até porque esconder isso fica bobo, né? Não, não tem porquê, mas existia essa estratégia, e aí, e aí, eu tenho uma coisa... Você tá dizendo uma coisa aqui que é bastante relevante, o Irã não morava mais na Bahia, o Irã morava no Rio de Janeiro, desde quando, um mês depois que vocês assinaram o André? Quer ver? Então esse tempo todo ele mora no Rio de Janeiro, e as pessoas estão achando que você nunca tirou o Irã de lá, e por que ele não diz isso? Então, eu achei aqui um áudio hoje que é bem legal, que data é essa aqui? 20 de abril. Aqui foi uma das idas nossas pra Bahia, a gente foi dia 20 e voltou de seu domingo no dia 27, ficamos 7 dias pra gravar 15, 18 vídeos, que a minha ideia era vou pra Bahia, gravo 15 vídeos de golaço, volto pra cá, e fico mesclando toda semana. Então eu mantenho a identidade e começo a criar outro tipo de conteúdo. No dia 20 de abril, eu mando a mensagem eu mando isso pro pai, eu mando isso pro pai, né? E aí, como é que vocês estão? Ansiosos pra viajar? Como é que o senhor tá? Aí o pai me responde. Pera aí, eu já entendi, Maurício. Pera aí, pô. Aí o pai me responde. Tem que ir, né? Tem que ir? Fazer o quê? Tem que ir, nós vamos. Bahia, isso? Pelo menos nós vamos lá. Matar a soldada um pouquinho lá e voltar, né? Fez Deus. Foi pra ir pra Bahia? Isso. Tá. Você acabou aqui já? Aqui. E aí ele vai matar a soldada? E voltar, lógico, porque não mora mais lá. E eles estavam morando na casa do Vitor Mello? Do Vitor Mello, sim. A família toda? A família toda. O pai, a mãe e o Irã. O Vitor mora sozinho no apartamento de dois quartos. Então, assim, a primeira coisa é quando a gente chegou no Rio, eles falaram, cara, não quero ficar em hotel. A gente quer ficar com quem a gente conhece, a gente já conhece o Vitor, já tem uma intimidade, vai fazer uma companhia pro Irã. Então, assim, por esse motivo eles ficaram hospedados e ficaram morando com o Vitor durante, sei lá, três meses, mais ou menos. Então, você vê que aqui ele fala, não, fazer o quê, né? A gente tem que ir, mas a gente vai voltar. Então, a família do Irã, junto com o Irã, mora no Rio de Janeiro há mais de três meses. Isso. Desde a primeira vez que veio em março. Vocês tiraram ele da casa dele. Isso, isso. E outra coisa que é importante, tá? Então, há uma encenação, entre aspas, de manter a ideia de que ele está lá comercialmente. A gente ia manter. Claro, comercialmente. Tanto que a gente foi pra lá agora, eles foram dia 8 de junho, ia voltar dia 30, eu vou dia 21 e volto dia 30 com eles. Viu como não sou bobo? Na hora que eu falei do negócio lá no programa lá no Três Dários, que eu falei, ah, mas porque é a casa dele? Eu falei, gente, olha só, o Irã não pode sair do lugar lá, porque o lugar lá identifica ele como um menino que, pô, não tinha nada e tal. Então, um personagem, eu acho que tem a ver com isso. Eu não sabia que ele tinha mudado de casa. Eu achei que ele estava morando lá por isso, mas que ele estava morando no Rio e gravando só lá, a gente só ia pra Bahia Rica pra gravar os golaços, porque assim, eu tive proposta pra reformar o campo, eu tive proposta pra deixar, eu falei assim, cara, aquele campo é identidade, não vai mexer em nada. É, não pode, se ele começar a fazer num condomínio, vai de graça. Aquilo é, por isso que se você for ver, todos os gols que a gente postava desde quando eu trabalhei, sempre foi no campo e tem dois pontos importantes nisso, tá? Eles moram no Rio e nada foi cobrado deles. Não pagaram aluguel, não pagaram alimentação, não pagaram nada. Na minha planilha, não tem nada relacionado a isso. Você não contou isso? O Vitor é sócio do projeto, velho. Eu vou cobrar? Até porque eu sabia que isso seria um período. Eu fiz uma gestão rica, inteligente. Eu não vou pegar, alugar uma casa pro cara de 30 mil, mano. Eu ia construir uma casa nova pra ele. Então assim, ele estava aqui no Rio, morando aqui, né? A gente tinha o cenário lá na Bahia. Ele morou aqui esses dois, três meses. A partir do momento que eles falaram assim, cara, a gente agora quer o nosso lugar. A gente quer um cantinho nosso, nossa privacidade. Eu falei, pô, top, legal. Foram no meu condomínio onde eu moro, lá moram vários jogadores do Vasco. Irã ficou louco, quero morar aqui. A gente finalizou a locação de apartamento pra ele. Eu vou te mostrar aqui, quando eu falo com ele aqui, eu mando inclusive as fotos do apartamento. A gente chegou a pagar a ficha, eles fizeram visita no apartamento, eles foram ver apartamento imobiliado. Então assim, a partir do momento que eles, isso foi agora, de maio pra junho, eles começaram a falar, não, eles querem um lugar maior e tal. Eu falei, justo. Justo, né? Óbvio. O projeto tomou uma proporção bacana, hoje vocês querem sua independência, ok. Então, quando eu sinto disso deles, eu já procuro um apartamento novo pra ele, que eu tô procurando aqui. As fotos. Se tiver me ajudando aí, se tiver, puder indicar aqui, Paula. Aqui. Ó. Esse aqui, dia 20 de junho, foi quando deu tudo certo com o contrato, com o apartamento dele. Aqui o corretor manda pra minha esposa. Peraí, que dia que ele surtou? Ele meio que surtou 19, me comunicou dia 21. Dia 20 de junho, eu tinha o apartamento já certo pra ele. A gente voltaria dia 30. Peraí, você tava negociando um apartamento e no meio disso ele largou tudo? Tava fechado. Aqui. 20 de junho, boa tarde, Paula, eu estou tudo bem com a ficha pra dar as sequências. Quando a gente assinar o contrato, qual era a nossa ideia? Ele vai chegar dia 30, eu pego a chave dia 28 e aí ele muda. Então a gente assim, por isso que eu falo, eu, cara, assim, eu fiquei e até agora eu não acredito o que tá acontecendo. Mas peraí, eu tô vendo as datas, eu tô olhando o celular dele e eu estou conferindo realmente que ele tá falando e mostrando a conversa no WhatsApp com as datas que ele tá dizendo. O que você tá me contando é que vocês estavam bem, sim, muito bem, não tinha nada, nada, e do nada ele não comunicou você, fez uma live e largou você. Isso. E vocês não tinham brigado? Não. Não aconteceu um fato novo? Eu tava dormindo. Não, mas durante o dia, no dia anterior, vocês não discutiram? Nada. Assim, as discussões que nós tínhamos, Rica, é comum em qualquer negócio. Sim. Às vezes, pra planejar uma ação, pra planejar uma ideia, pra executar uma ação, que é normal. Mas não teve um fato novo? Nada. Nada. Eu falo com o pai durante a semana, eu falo com o currículo durante a semana, no dia da live, ele manda o coração pra minha esposa e fala que o problema foi com a família, no dia da live. No dia da live, vou te mostrar, ele me manda uma carinha chorando, assim que ele acaba a live. Tipo, não sei se ele ficou arrependido. Eu tava dormindo. Ele, Irã? Irã. Aqui, ó. Ele fez a live aqui, foi um pouquinho antes disso. Aí, ele me manda a carinha chorando, eu vou lá e falo, irmão, o que houve? Você tá fazendo tudo aquilo que eu sempre... Tá vendo? Eu vou falando pra ele. Entendeu? E aí, ele... E aí, eu vou falando depois. Levanta o seu áudio de perto do microfone de novo. E aí, a minha esposa... Isso depois da live? É? E a minha esposa fala com ele um dia antes, 17 de junho. Peraí. Qual que ele manda? E aí, só de boa? Nosso time é pica. Nosso time é pica. Diga lá, Irã. Que data é essa aqui, Rica? 17 de junho. Ele manda pra minha esposa. E aí, minha mãe? E aí, só de boa? Nosso time é pica. Nosso time é pica. Diga lá, Irã. E o que isso quer dizer aí, cara? Me explica. Ué, tem que ter acontecido alguma coisa pra ele ter mudado desse jeito? De um dia pro outro, então? Porque se... Cara, e no dia mesmo ele fala com você? Depois da live? Depois da live. E eu tô precisando entender o que aconteceu, cara... E vocês nunca mais se falaram? Não. A gente começou... A gente falou durante esse dia, né? Isso foi 19. Falamos no dia seguinte, tudo certo. Ele falou, não, não é cuidado com você, não. E aí, eu chego dia 21 lá, e sou comunicado. Mas, e do dia 21 pra cá, vocês não se falaram mais? Do dia 21, depois que ele me avisa, a gente ainda fala sobre as entregas comerciais de um contrato, ele fala comigo normal, como se nada tivesse acontecido. No meio dessa confusão, ele para de me seguir, tira meus contatos e fala comigo normal, como se nada tivesse acontecido. Tipo... O mundo tá acabando na internet pra mim, né? É tipo, ah, Irã... Qual a última vez você falou com ele? É que, pô... Antes do... Depois do episódio... Onde você falou com ele? Ó, eu vou te mostrar. Ó, eu falando com ele que eu peguei uma camisa com um parceiro meu. Que dia que você fez? 20 de junho. No dia da... Isso. Aí eu falo, gostou? Filé parceiro. Filé parceiro. Aí fala comigo, a gente falou sobre outras coisas. Aqui, eu já fui avisado. Tá. Não trabalha mais. Aí já é dia 21. 21. Tá, 21. Aí eu... Aí eu vou falando com ele, é importante a gente seguir as entregas. Valeu. Grave, me manda. Valeu. Ou seja... Ele para de falar com você. Não. Só responde valeu. Isso. E aí eu falo, caramba... Enfim... É... Isso que aconteceu. Expliquei pra você um pouco sobre o Vitor. Expliquei pra você a questão, né, sobre o que eu falei com o pai sobre contrato, sobre tempo, sobre possibilidade. Isso é importante. Isso é importante. Muitas das contestações que existem sobre vocês, é isso, falar. Não existe um contrato de agenciamento com 45%. Não existe. Os contratos de agenciamento são todos 20%, 15%. E aí a minha ponderação, minha dúvida é, o contrato de agenciamento, eu vou levar a marca pra você, e é isso, e vou ganhar 15%? É uma coisa. Isso. O contrato de sou parceiro de produção do conteúdo, que existe na música, em vários outros influenciadores... Gestão de carreira... Outra coisa. É comum na música, por exemplo, a gente ter artistas que eles são donos de 60%, e o empresário 40%. E às vezes são donos de menos até. Exatamente. Não é incomum. Eu trabalho, você me conhece, eu trabalho com música há muitos anos, e eu trabalhei com artistas onde eu participei de contratos, e que eles têm menos de 30%. Sim. São artistas nacionais. Nesse ponto, pra esclarecer, é o seguinte, não é que você ia agenciar o Alan especificamente. O que você está ofertando pro Alan aqui, pro Irã, desculpa, é parecido, eu estou errando... O que você está ofertando pro Irã é você investir no crescimento dele... Gerir a carreira. E virar sócio dele e transformar. Não é um agenciamento de buscar negócios. Não é, por exemplo, como eu já fiz. Como eu já fiz com outras pessoas. Tipo, Rica, eu tenho aqui uma parceria com uma marca, vamos fechar essa campanha, você me dá uma oportunidade. Aí é agenciamento. Aí é outra história. Fuzi carreira. Você considera, então, que parte da construção do Irã, de 200 mil para 17 milhões, você construiu junto com ele. E, portanto, você se considera sócio do Irã. E ele entendia isso da mesma forma e a família dele também. Entendi da mesma forma. Como você pode ver, eu expliquei isso lá atrás. Eu falo de porcentagem, eu falo de tempo de contrato. Tempo de contrato. E aí vem uma outra questão importante em cima dessa história. Que é, eu não sei se partiu dele, se partiu de Falcão, ou se partiu de... Eu não sei de quem partiu, mas alguém disse que ele era analfabeto, que ele não sabia ler, e, portanto, ele assinou um contrato sem ler, o que parece que você fez algo de má fé e tal. E eu já ouvi vocês me falando que tem uma questão aí que um advogado olhou o contrato dele. Sim. Ó, quando... Quando a gente começa a trabalhar, Rica, a gente assina esse contrato, sei lá, um mês depois. Certo? Dentro do meu escritório, como eu falei, esse contrato, eu pego ele, eu leio junto com eles, eu explico tudo para eles, tiro todas as dúvidas, tá? Eu faço essa leitura, enfim, deixo tudo claro com ele. Inclusive, eu usei até, por exemplo, em relação à multa, eu uso até uma analogia com jogador de futebol. O cara assina com um clube, Rica, tem que ter uma multa. Claro. Você imagina, está no clube, o clube faz o investimento, paga um salário altíssimo, e o cara vai e sai para outro clube sem pagar nada. Claro. Então, assim, existiu essa explicação, né? Um mês depois, mais ou menos, o Irã constitui uma advogada, essa advogada tem acesso ao contrato, certo? É discutido, inclusive, é discutido e alterado uma das cláusulas. Ele ponderou, eles ponderaram duas coisas, quando analisaram o meu contrato. A primeira era o tempo de contrato, eles queriam de quatro para dois, a gente já tinha assinado, e a segunda é a multa ser bilateral. Quanto à segunda, eu concordo e a gente altera, tá? A gente alterou. Então, o que você está dizendo aqui? A multa é... O Irã, ele chamou um advogado... Ele constituiu um advogado... E esse advogado fez a análise do seu contrato, alterou, ou seja, tem uma ciência ali de um advogado profissional e tal? Isso, isso, isso. Foi alterado esse contrato, certo? Ele sabe ler e escrever? Sabe, ele foi alfabetizado. Ele foi alfabetizado, ele usa a rede social, ele lê comentário, ele posta, ele escreve, então, assim, ele sabe ler e escrever. E aí, voltando ao lance do contrato, a gente assina esse contrato, essa advogada faz essa análise e em nenhum momento ela coloca em xeque nada do que eles estão falando hoje. Isso em abril. E isso, eu tenho um e-mail, esse material vai chegar pra você. Então, assim, quanto ao tempo de contrato, eu não concordo, de quatro pra dois, porque o nosso combinado foi quatro anos, a gente assinou isso. E você viu uma coisa a longo prazo, né? Claro. Na carreira, você não constrói em dois anos, cara. Geralmente, em um ano, você ainda tá ali calçando. Não, ele até construiu em quatro meses, né? É, mas é isso. Mas ele é fora da curva, né? Mas nenhum trabalho, assim, quando você assume um projeto, você não tem uma visão tão, tão, tão otimista. Você tem que ter uma visão realista do negócio. Então, assim, não tem como assinar um contrato com um artista, um credo de conteúdo, visando dois anos de carreira. Sim, claro. Muitas vezes, na música, a gente demora um ano, Os próprios clubes assinam com o jogador cinco anos, sabendo que não vai usar, mas vai vender. E aí, cara, em nenhum momento eles questionam o valor da multa. Como é que a advogada tem um contrato desde abril e ela não falou nada de multa com a gente, nem com os meus advogados? Ela só fala da multa ser bilateral, eu concordo, a gente altera, e ela fala do tempo de quatro pra dois. Eu falei, não, assinamos quatro anos, nosso cobrinário é quatro anos. E assim fica. Então, só pra você ter noção, Rica, a projeção de faturamento nossa ao longo do contrato é pelo menos dez vezes o valor da multa. Pelo menos dez vezes. Ah, eu tô falando isso? Tô. Mas os novos gestores falaram isso na entrevista agora. Foi perguntado quanto custaria a publicidade com o Irã. E ele fala assim, ah, hoje, um trabalho, três a cinco milhões. Um trabalho. Ou seja, a multa, que eu não vou falar o valor, é alta? Se com um trabalho, se com um trabalho você pode pagar a multa? Então pague, né? Então assim, são questões que eu tô trazendo pra você, que você vai ter acesso ao que eu tô falando, enfim, eu quis te mostrar, né, em relação ao que foi acordado com a família, tempo de contrato, porcentagem, surgiu a advogada, a advogada tinha acesso ao contrato, e em um momento algum questionou que ele era analfabeto. Por que não questionaram isso lá atrás? No momento algum questionou isso. O objeto de discussão foi multa ser bilateral e a questão do tempo do contrato. Então, vamos lá. Então, tudo isso que você tá me trazendo aqui, mostrando os áudios, as conversas e tal, e de fato estou atestando que estou vendo no celular dele, a não ser que ele tenha alterado o WhatsApp dele, eu estou vendo o conversa. Criptografada, né? Realmente é isso, com as datas que ele tá falando. Eu sou fã do Luva de Pedeira. Pô, eu também. Eu sou fã, eu acho ele divertido. Cara, assim, o que a gente construiu junto, velho, assim... Você vê tanto que eu tentei levar ele nos meus programas, várias vezes eu tinha... Sim, sim, sim. Várias vezes eu falei, pô, Alano, traz ele aqui, ele está do Life, ele tá... Olha, escassez. Então, você fazia isso pensado, ele tem que ser raro pra ser caro. É, na verdade é o seguinte, eu tava num processo, rica, por que o Luva cresceu tanto, em número? Porque a gente gerou escassez. Se eu começo a pulverizar o Luva em podcast, com todo o respeito a todos, tá? Sim, sim. Mas eu tinha um momento certo de fazer isso. Na minha cabeça eu falei, cara, eu vou obrigar as pessoas a conhecerem o Luva na rede social dele. Por que o nosso canal do YouTube cresceu um milhão e meio de seguidores em um mês e meio? Porque eu obriguei o rica, se quiser conhecer o Luva, ir pro canal dele, velho. Não vai nem em outro lugar. Claro. Se eu começo a contar a história dele num podcast aqui, no outro ali, eu vou desgotar o garoto. Eu não tenho, como é que eu vou chegar num podcast, rica, com você, com outros, uma hora e meia, duas horas do garoto, pra falar sobre o quê? Na minha cabeça era, primeiro eu vou construir uma história, eu vou construir, ele vai ter várias experiências legais, como tava tendo, pra quando chegar no podcast, ele falar que foi na Champions League, que gravou um comercial com a maior marca do mundo, de... Ele tem a instrução, ele viu o contrato, um advogado foi chamado por ele, pra ver o advogado do contrato. Pô, rica, em nenhum momento eu falei pra ele, olha se eu ia falar isso, em nenhum momento eu falei pra ele, que se ele botasse advogado, a gente ia parar de trabalhar. Cara, sabe, eu nunca falaria isso, imagina, falar, rica, pô, cara, se você trouxer advogado, não trabalho com você não. Que isso, cara? Isso não existe. A partir do momento que ele constitui um advogado, esse advogado tem acesso a tudo. Sim, e que horas que tem esse racho, então? O que que acontece? Olha, rica. Se tá tudo indo tão bem, se ele tá crescendo tanto na parceria. E aí, eu vou chegar lá. Então, eu tô explicando a minha estratégia, pra você entender, você queria gravar com ele. Eu entendo perfeitamente. Eu falei assim, eu falei, cara, no momento certo, no momento certo eu vou abrir, a gente vai fazer todos os podcasts, né, no seu devido momento. Agora, eu quero contar a história dele, quero contar, a gente quer contar do nosso jeito, a gente quer criar uma base. cara, o Irã tem uma página no Facebook com, se eu não me engano, mais de 2 milhões de seguidores. O Irã tem um canal no YouTube com quase 2 milhões de seguidores. O Irã tem mais de 17 milhões de TikTok, mais de 16 no Instagram. Então, eu precisava formar a minha base, eu precisava reter a nossa audiência, e aí, posteriormente, a gente vai fazer com duas pessoas. Fizemos três programas nacionais, cara, numa sequência que eu nunca vi, eu trabalho há 15 anos, eu nunca vi. Se alguém já fez, depois pode me corrigir. Domingão com o Hulk, no domingo, programa enorme, segunda-feira ao vivo com o Fátima Bernardes. E eu nunca vi. O seu Hulk tem alguma participação no lugar de TV? Não, nada. Por que alguém me perguntou isso? Tem um boato sobre isso? Não, não, o Luciano foi parceiraço, assim, a produção, cara, inclusive foi uma pauta que eu busquei, inclusive tem uma amiga minha, que eu vou até mandar um abraço pra ela, Gale, ela que me fez a ponte com a produção, a partir daí a gente começou a negociar a pauta, eu apresentei o garoto, fiquei em cima da galera, sabe, quem tá vendo da produção, pode me corrigir se eu estiver mentindo. Deu um mega trabalho da gente emplacar essa pauta, e assim, foi isso, cara, o tempo todo, mandando foto, vídeo, explicações, números pra eles, pra tentar emplacar essa pauta. Então a gente faz, as primeiras aparições do Irã são, domingos, pós espetacular, uma matéria completa, com ele ao vivo, teve a matéria, na Bahia, e ele ao vivo. Em seguida, domingão com o Hulk. Em terceiro, encontro com o Fátima, lançando a marca dele. Cara, lançar uma marca, pessoal, num programa da Globo, de maior audiência, assim, na faixa do horário, isso é real, cara. Você tem noção, Rica, a marca que a gente criou, o perfil Loja do Luva, tem mais de um milhão de seguidores, verificado. Que eu saiba, quem tem um perfil assim, tão grande, talvez a GK tem menos de 600 mil, 700. Olha o que a gente criou em 3, 4 meses, velho. A gente cria o Luva de Pedreiro, né, ganhão, número, em seguida, Loja do Luva, ganhão, número, milhão de seguidores, verificado, não satisfeito, a gente tem outro perfil, Tropa do Luva, verificado também, ou seja, tô criando base. Na hora que eu fizesse qualquer tipo de campanha, um perfil empurrava o outro. Sim, você ia vender a base. Claro. Eu uso aqui a Loja do Luva pra empurrar, o perfil dele pra empurrar, o Tropa do Luva tinha outro discurso, então assim, a estratégia da escassez, por esse motivo. Crescemos, não dividimos a audiência, e a gente já tava na fase de começar a falar com outras pessoas. Só que, por exemplo, eu sempre mirei, cara, objetivos e resultados que nunca foram, atingidos. Vou te explicar por quê. O Irã é o único brasileiro seguido pelo Instagram. Rica, não foi assim do nada o Instagram. Olha, o Instagram seguiu. Não foi assim, velho. É um processo, é um processo complicado. Tivemos um apoio absurdo daqui da equipe. Se você fizer o Instagram me seguir, eu tenho um filho e boto o seu nome, porque o Instagram não vai me seguir, o Instagram me deleta. Olha, vou te falar, vou te falar, cara, vou te falar. O Instagram me segue, me persegue. assim, foi complicado, foi um trabalho a muitas mãos, sabe, a gente teve que defender, falar inglês, entrevista, foi assim, e graças a Deus deu certo. Ele merece, o Irã, inclusive, hoje, ser o único brasileiro. Você acha ele um bom menino? Como? Você acha ele um bom menino? Eu acho, pô, muito. Você acha que ele está sendo manipulado, então? Total. Você não acha que ele está fazendo isso de propriedade? total. Ele não sabe o que ele está fazendo? Rapaz, total manipulação. Pô, Rica, dinheiro fácil, promessa de dinheiro rápido, nem todo mundo sabe absorver isso, entendeu, Rica? Assim, eu tenho uma política de trabalho, cara, respeito quem trabalha, mas eu não trabalho com o mercado de aposta esportiva e de agosto de azar, velho. Respeito quem trabalha, tá? Eu, senão, não trabalho, minha empresa não trabalha, nenhum cliente meu trabalha, certo? E assim... Mas se o seu cliente quiser? Cara, se ele quiser, a gente vai sentar, eu vou ponderar tudo aquilo que eu acho, né, que certamente, se a gente está trabalhando junto, é porque existe uma sintonia, né? Existe ali um planejamento. E, cara, eu vou mostrar para ele que a nível de carreira, a médio e longo prazo, esquece. Não dá carreira. E se ainda assim ele quiser? Aí, fazer o quê? Tem jeito. É a vontade dele. Eu só vou dizer para ele assim, olha, a gente tem uma direção, a gente fechou com marcas globais, cara. Não, então, essa parte que eu acho muito louca, assim, porque quando dizem que você foi um mau empresário, eu falo, olha, eu não sei, porque eu conheço o Alan de ter falado com ele duas, três vezes no WhatsApp, até hoje, primeira vez que eu vejo o Alan hoje, eu não sei se ele gerenciou bem. O que eu sei é que, assim, o menino subiu bizarramente as redes sociais dele. O menino fechou contratos milionários, se tornou um cara mundial, e assim, eu trabalho com esse meio, e eu acho isso um bom resultado. Ó, nosso primeiro contrato, cara, assim, que a gente, quando a gente anunciou, rica, foi um contrato muito relevante, ué. Foi com a Amazon? Primeiro contrato do garoto, sabe, assim, existia uma cobrança muito grande em cima de mim na época, sabe, eu estava tomando muita porrada, o garoto não faz público e tal, só que a gente tinha um propósito, a gente tinha. E nisso, esse menino já morava no Rio de Janeiro. Já. E já tinha, já estava andando uma série de coisas, e a impressão que se tinha era que ele morava lá e não tinha vendido nada. E aí, a gente vai lá e, pô, fecha. E fecha grande. Fecha muito grande. Sabe? O cachê dele, existia valor quando você chegou, no começo? Não, não existia, não era, não tinha preço, assim. Você optou por não vender nada para vender muito caro? É, eu falei assim, eu vou valorizar o produto, o criador de conteúdo, vou tornar desejado, as pessoas vão aparecer, eu vou criar a escassez, a gente vai trabalhar muito para focar, porque nisso ele é muito bom. O que ele fazia, cara, isso gerava muito número, like, e isso para a gente aqui atrás trabalhar a nossa equipe, o jurídico ficava ligado, o digital ficava ligado produzindo dados, o comercial tentando vender, e a gente só, opa, tentando precificar, 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 até que a gente vai lá e no primeiro comercial do garoto, é um comercial a nível, né, assim, um patamar que não é comum, certo? Não é comum. Não é. Assim, não é comum, rica, não é comum, e aí a gente vem numa sequência visando carreira o tempo todo, sempre foi isso, sabe, um trabalho a médio e longo prazo, que não fosse rotulado como meme, como muita gente falava, e não vai para lugar nenhum, depois de um mês, vai morrer. É, eu tenho, eu tenho essa opinião, eu fui um dos caras que eu tenho essa opinião, eu nunca dei, mas eu tenho, eu falo assim, cara, vai chegar uma hora que vai cansar o Receba, né, esse que Receba vai cansar, e aí o que será que eles vão fazer? Mas aí, e aí é o teu trabalho. Aí a gente vem na estratégia de sustentação, quando eu começo a cruzar ele com, por exemplo, com personalidades muito grandes, eu sustento. Pô, eu levei ele na casa do Ronaldinho, cara. É, eu vi. O Ronaldinho, o Assis, os caras sempre parceiros, sabe, a gente, a gente começou a frequentar lugares, e, e conhecer pessoas, que faziam muita diferença, entendeu? Foi assim que surgiu os próximos trabalhos, sabe, assim, uma grande campanha na África, agora, recente, enfim, além de outros contratos que a gente fechou, com algumas plataformas, eu quero até deixar claro que, muita gente acha que, o TikTok, né, monetiza, não monetiza, gente, esqueça isso, tá? É, nunca ganhamos um centavo pelo TikTok, então, você deixa claro, as únicas redes sociais do Irã, que são monetizadas, hoje, é YouTube, certo? É, um contrato que a gente tem com Facebook, que também Reels, mas só, tá? TikTok nunca pagou um centavo pra gente, deixar isso claro, porque muita gente acha que... o TikTok não paga. É, mas saiu em muitos lugares que o TikTok pagava... É que a vantagem do TikTok é que ele mostra você pra pessoas que não te conhecem, então, ele te ajuda na base, que é uma coisa que o Instagram já não faz, o Instagram já te dificulta. E aí, cara, e aí surge esse projeto comercial a nível mundo, então, então, os nossos últimos passos, Rica, eram todos pensando no futuro, pensando no mercado global. Por isso que o nosso movimento todo é voltado pra fora. Por que que você... Quem que... Só de curiosidade, a primeira pessoa que eu vi falar, questionar isso, foi o Casimiro. Sim. Dali começa um processo, e o Casimiro não deve ter falado com maldade, deve ter falado com... Não, cara, é de repente sem informação, né? Dali desencadeia um processo de duvidar de você. O Casimiro conhece como funciona o trâmite burocrático de uma campanha, certo? Ele é um dos caras que mais, inclusive, fazem isso, assim, é muito bom nesse sentido. Então, assim, obviamente, quando a gente, se eu não me engano, ele faz essa live antes da gente anunciar a primeira campanha. Isso. Meio que, né, é pouco, meu cara não tem nada, só que é isso, gente. A gente, um grande contrato, Rica, não é assim, você me procura agora e a gente fecha. Para que ele fosse comercial a tal ponto, a gente precisou trabalhar um mês, um mês e meio, cara. Não, eu te entendo. Porque, assim, a gente poderia vender ele por um valor em fevereiro, sim, sim. Eu poderia vender ele por um valor em março, e a gente ia vender ele por um valor dez vezes maior, agora na Copa. É o que eu sempre questionei isso, por exemplo, em camisa de clube, né? Se você coloca dez marcas na camisa de clube, cada uma vai dar 50 mil. Se você deixar ela vazia, a que vai botar aqui, vai botar alguns milhões. E aí você não poluiu, né? Então, assim, você esperou para fechar um grande contrato. Isso. Na verdade, quando eu conheço o Irã, lá em fevereiro, ele tinha palavrado, para você ter noção, ele tinha fechado com uma agência tipo uma entrega, né? De conteúdo para o TikTok. Essa agência queria pagar ele, acho que, sei lá, dez mil reais. E aí, quando eu conheço o Irã, ele já passa por coincidência. O cara que fechou com ele, eu conheço. Aí eu fico mauzão de falar, não, vou honrar a palavra do Irã. Se ele fechou, a gente vai fazer. Apesar de eu não concordar dos valores. Eu vou lá e negocio, a gente fecha por 20 mil reais. Então, assim, esse foi o único trabalho que a gente fez posteriormente, né, a esses novos passos que a gente começou a tocar. Então, a gente fecha esse trabalho, eu honro, preciso assinar um contrato, preciso gerar uma nota, a gente vai lá e honra essa palavra do Irã e faz esse trabalho, que eram duas, três entregas para o TikTok. Posteriormente, eu falo, cara, a partir de agora, a gente precisa tomar esse produto caro, desejado e um sucesso. E por que que... é real que ele tinha sete mil reais só? Possivelmente, né, assim, é o que acontece, Rica, ele está morando no Rio, ele não tem custo nenhum. Tudo pago. Tudo que ele, inclusive, tudo que ele desejava, ele tinha, então para ele não faltava nada. A gente fez o plano de saúde do Irã, fizemos o plano de saúde dos pais do Irã, todos têm plano de saúde. O Irã foi a médico, foi a dentista, enfim, teve tudo, tudo que ele precisou nesse momento ele teve. Inclusive, foi adiantado para o Irã o valor, isso está na auditoria que você vai ter acesso, tá? Foi adiantado para ele o valor. Cara, o Irã me dispensa com um conjunto de roupas que a gente comprou junto da Hugo Boss. A gente jantava em lugares caros. Como é que, tipo, essa coisa de não ter condições, então assim, obviamente, trabalhamos, publicidade leva um tempo para você receber. Se eu tivesse recebido, Henrique, algum valor, algum valor antes, você acha que as marcas não já teriam vida pública? Claro. Algum empresário, olha, eu paguei por irã, não recebi nada. Claro, claro, claro. Não recebi nada. Não, e o prazo é normal, é praxe, eu já fiz coisa com o empresário. Trabalhamos, trabalhamos, não recebi nada, a gente vai começar a receber agora, né? Nunca foi a oportunidade para ele. e assim, jantava, viajava, comprava as roupas dele, presenteava o pai, a mãe, enfim, a família, fazia tudo para ele. só que existia um calendário de pagamento. E aí, deixa eu ver se eu consigo te mostrar. Ó, por exemplo, esse aqui, ó, vou te mostrar só pra você, tá? É o nosso pagamento mais considerável, a data da entrada, qual data que tem aqui? Não, perdão, aqui, data de vencimento. 22 do sete. Isso, eu não posso mostrar o valor, agendado para pagamento. Então assim, cara, não sou eu, trabalhamos muito, iríamos receber, mas não chegou, sabe? Ainda não aconteceu. E você acha que, porque assim, o que eu tô entendendo é o seguinte, pra ele romper o contrato com você, com alguma razão, ele precisar arrumar um motivo. Sim. E se esse motivo não existe até agora, pelo jeito aí, não vai conseguir, né, dizer que você roubou alguma coisa assim, porque não... É, assim, a narrativa no início era que eu não fiz repasses, era que, enfim, era... Mas essa narrativa era dele? Essa que é a minha dúvida. Olha, eu vi pouco ele, eu ouço mais a imprensa falar do que ele. Não, mas assim, cara, como é que essa imprensa teve acesso a esses dados? Então, quem estaria vazando isso? Ele? Sei, assim, eu, assim, eu, assim, se você me perguntar sobre o Irã, eu te falo, Rica, eu acho que ele foi manipulado. O garoto é... Tem a questão também de falar dele ter liberdade, né, das redes sociais, das coisas. Evidentemente, você era um orientador do que ele deveria ou não fazer, mas ele tinha. Em relação à parte profissional, sim. Ele tinha essa liberdade? Agora, recentemente, ele falou até que ele perdeu a conta do TikTok, não sei o que dizer lá. Ele sempre teve essa liberdade. Acontece, Rica, é que o Irã era um garoto, um rapaz de 20 anos, que morava no Teiro da Bahia, que em três meses a vida mudou completamente. Completamente. Então, assim, óbvio que existiam orientações no sentido de, cara, antes você tinha 200 mil, só em uma rede social. Hoje você tem 15 milhões. Então, a gente, eu como empresário, como gestor, eu tenho que estar lhe orientando, olha, tomar cuidado, que, assim, além de tudo, ele é um influenciador, que é um exemplo para crianças, ele é um influenciador com um contrato com grandes marcas. Então, a gente tem que tomar cuidados e eu tenho que ficar em cima disso para que a gente não tenha problemas. Eu tenho um contrato, por exemplo, com marcas que lá diz o que eu não posso fazer. Sim, sim. Então, existem orientações, olha, tomar cuidado com o que a gente mostra, sabe, pô, evita mostrar a bebida alcoólica, que eu tenho crianças, a gente tem um discurso. Não, ele não pode estar assistindo Netflix fazendo propaganda para Amazon. Exatamente. evita estar em lugares com, sabe, onde você está expondo um lado que a sociedade pode olhar e falar, opa, tem uma coisa errada. Então, assim, existiam orientações comerciais, existiam orientações para um produto que é um dos maiores produtos do mundo, sabe, assim, é um influenciador, Rica, que hoje é um dos maiores do mundo, cara. Sabe o que é isso? Sim, e muito rápido. Hoje, no Brasil, é o maior engajamento. Sim, e muito rápido. Então, assim, como é que eu vou deixar esse influenciador solto podendo fazer coisas que, de repente, chegam de forma para ele errada e se expondo, expondo nossos contratos, expondo a imagem dele, sabe, a gente... Você tinha um controle meio de, ó, isso, isso, mas se ele quisesse pegar o Instagram dele e postar alguma coisa, não podia. Como sempre foi. Eu cobrava que ele fizesse 20 a 30 stories por dia. Com qualquer coisa, livre? Claro. Ou para quê? Para que eu gere engajamento, para que a gente consiga manter, porque a audiência chega rica. Sim. Se a gente não reter essa audiência, não tem o que se ver. Então, assim, a gente, o Victor, tinha muito esse papel de ficar, pô, Irã, vamos fazer, pô, que tal você fazer uns stories assim, assim, assado? Você pode fazer uma enquete, você pode comentar, de repente, um jogo de futebol que aconteceu, você pode vir numa narrativa falando de um conteúdo seu. Então, assim, a ideia era que ele pudesse produzir, sei lá, 20, 30 stories por dia, sabe? Que é o que os grandes criadores de conteúdos fazem, entendeu? Então, assim, ele falou, por exemplo, ele falou, por exemplo, que não tenho acesso à senha, certo? É, acho que foi isso. Olha isso aqui. Que data é essa aqui? 22 de fevereiro. Essa é uma senha. Tá. Tá? Ok. Deixa eu ver. É você dando a senha pra ele. Que data é essa aqui? 17 de abril. Grava essa senha, tá? Essa foi a senha motivo do último ataque que eu recebi. 17 de abril, né? É. Vou lá no do Irã. E a gente vai lá no dia que eu sou ameaçado e que tudo mais... Cadê? Aqui, ó. Vamos lá. Peraí. Aqui. Vamos lá. A mesma senha que eu passei pra ele lá atrás. 21 de junho. Isso. Aqui foi eu já sendo coagido e ameaçado pra passar a senha. Mas a mesma senha? A mesma senha. Eu passo a senha e saio da casa dele. A mesma senha que eu te mostrei. Em abril, em fevereiro, a mesma senha. Então, assim, o Irã tinha posse da senha, ele tinha a rede social logada. O que queriam que eu fizesse era que eu logasse outro aparelho. Eu tentei ainda falar, peraí, gente, mas calma lá. Eu tenho um contrato com ele. Eu não posso passar a senha dele pra outro aparelho e pra outras pessoas. E aí falaram comigo, você passa a senha ou você não sai daqui. Então, esse episódio é interessante. Você vai até onde? Eu vou até... Até o povoado dele, né? Você chega lá na Bahia. Estava programado... Estava programado eu ir dia 21 e voltar dia 30 com eles. Eles já voltariam pro apartamento que, teoricamente, foi alugado, mobiliado no mesmo lugar onde eu moro, que é o lugar que ele gosta porque moram muitos jogadores do Vasco. Tá. É... Eu chego lá, sou surpreendido. Então, mas peraí. Eu acho que é muito louco. Você foi lá na Bahia... Sim. Pra... Trabalhar. Pra trabalhar. Isso. E um grupo de pessoas... Já estavam na sala, reunidos. Com ele? Com ele, com o pai. E quando eu chego lá, eu sou comunicado, olha, aconteceu isso e isso e isso, a gente não quer mais e... E é isso aí. Aí eu fico constrangido, né? O Falcão tá lá? Não, não. Aí eu fico constrangido. Aí eu falo assim, aconteceu alguma coisa? Eu falo, não, é isso aí mesmo. Aí eu chamo o Irã e falo, pô, Irã, o que aconteceu, irmão? Falei, é isso aí, falar a verdade. Quero mais não. Meu pai falou, tá falado. Aí eu ainda tento argumentar, mas assim, eu fico tão sem graça, porque, tipo assim, pô, poderiam ter me avisado que eu nem ia pra lá, entendeu? Tipo, sabe, eu desci em Salvador, o Douglas que trabalha com a gente na equipe. Quantos quilômetros é de Salvador essa cidade? Cara, umas 5 horas de carro. Puta merda, é longe pra cacete. Calma, vou te contar. O Douglas que trabalha comigo, que tá na casa dele, que foi com eles, que eles falaram que o segurança tirou a liberdade. Cara, o Douglas trabalha comigo, trabalha com o Douglas há muitos anos. Esse cara era muito mais com segurança, ele era tipo, sei lá, um secretário pessoal, um produtor. Quando eles viajam, dia 8 de junho, vai o Douglas, o pai e a mãe e o Irã. Certo? O Douglas que faz o check-in deles, porque eles nunca viajaram sozinhos. Como eu não fui, natural que vá alguém. Sim. Não posso deixar o Irã, o pai e a mãe viajar sozinho. Tô falando do maior produto do Brasil hoje, desacompanhado, sem ninguém técnico ali. Então, vamos lá, o Douglas faz check-in, o Douglas despacha, mala, chega lá, o Douglas pega as malas, o Douglas vai pra uma locadora de carro, onde a gente alugou um carro, que, por sinal, o carro que o Irã queria, que ele escolhe, vou te mostrar. O Douglas pega o carro, o Douglas é o único que dirige ali. Ele dirige, sei lá, cinco horas até a casa deles. A casa deles, Rica, é humilde, não tem muro, é um lugar, assim, muito de fácil acesso, sabe? Então, assim, depois que, só pra você entender, eu sempre viajei sozinho, sempre eu e Vitor, depois que a gente faz os três programas de TV, que são programas nacionais, eu falo, opa, tá na hora de aumentar a estrutura. Eu não tenho mais um garoto que até então era desconhecido. Eu tenho hoje o maior produto do Brasil, né, o maior influenciador do Brasil em números, fizemos três programas nacionais, pico de audiência, o cara, ele é extremamente desejado, então tá na hora de andar alguém com ele. Como eu não fui pra viagem, ele queria ficar um tempo mais, aproveitar o período junino, ele foi com o Douglas, e aí, cara, eu sou surpreendido com esse discurso. Que eu botei alguém pra vigiar, que eu botei alguém pra tirar a liberdade dele. Você tem noção, velho? O Douglas estava lá, o Douglas dirigia até a cidade, meia hora, pra fazer compras com o pai e a mãe. pro Irã fazer compras. Você colocou um secretário, né? Ele era motorista, ele socorreu o pai do Irã, que sofreu um acidente de moto essa semana, esse mês, ele levou o cara de madrugada no hospital. Então, assim, falar que essa pessoa, cara, que inclusive tem uma boa relação com ele, que eu vou te mostrar aqui, sabe, dessa forma, tipo, me doeu muito, assim, sabe? Porque se eu não tenho esse cuidado e acontece algo, pô, como é que pode? Mas, peraí, você tá numa sala com o Irã, e tem o quê? Tem pessoas ali que você nunca viu? Tem equipe nova que eu nunca vi, vou te mostrar o vídeo aqui, e aí eu sou comunicado, só me coube fazer o quê? Tu filmou isso? Não, eu tenho um vídeo do Douglas. Só me coube. Caralho, tu tem o gatilho? Não, não, pô, pra te falar, eu até, eu tava tão desgoteado, velho, que eu nem pensei nisso. lógico que não, né, cara? Lógico que não, isso é que nem esses influenciadores que eu vejo, às vezes a pessoa aparece, outro dia eu vi uma mulher chorando, assim, minha amiga acabou de sofrer, gente, quem é que recebe a notícia que um amigo sofreu um acidente e a primeira reação dela é se filmar? Eu falei, caralho, a sua primeira reação é reagir ao que está acontecendo, E aí, velho, quando eles me falam dessa forma, eu fico assim, e o Douglas, coitado, ele saiu de lá pra me pegar no aeroporto, dirigiu cinco horas, voltou comigo mais cinco e a gente saiu de lá mais cinco, ou seja, ele dirigiu quase dezoito horas. Cacetada. E aí eles falaram pra você que se você não desce a senha, você não saiu de lá? Eu não saí de lá. Aí eu fui obrigado a passar a senha que eu te mostrei, que eu também te mostrei que o Irã já tinha no WhatsApp dele, meses atrás, a mesma senha. E aí posteriormente, logo que eu saio de lá, eu sou desconectado da conta, eu e minha equipe, a gente tem algumas pessoas que trabalham, gerenciando, a gente é desconectado e começa todo esse movimento que hoje eu vejo que é coordenado, sabe, não foi do nada, e aí eu percebo que falei, mano... E coordenado você imagina que seja pelo Falcão? Olha, eu acho que coordenado pelos mais interessados, né? Você acha que o Falcão entrou nisso antes? Porque a imagem que se passa é que o Falcão assume depois que ele sai. Olha... O Falcão tá nisso há mais tempo? Ele tá tentando? Desde 28 de fevereiro, eu começo a dar negativas pra empresa do Falcão. Eu vou te mostrar. A de Bet Nova. É. Vou te mostrar, olha só. Eu recebo no dia 28 de fevereiro essa abordagem, né? Você pode ler. William. Isso, trabalho. Arará, pererê. Essa é a empresa que tá com o Irã hoje, MS. E aí eu vou falando, aí o tempo todo eu forço pra que eles falem, porque eles não gostam de falar. Eles gostam de falar por telefone ou vídeo. E eu digo, não, qual é a proposta? Me passa aqui. Ah, não posso falar, ficou louco, né, Paraná. Aí eu falo novamente, aí eu fico falando novamente, aí eu explico, podemos marcar uma reunião com você, eu falo, não, fala aqui. Posso te ligar? Eu falei, não, fala aqui. Aí por último eles mandam o áudio. Nesse áudio eles explicam, né, todo o movimento deles. E aí no último áudio eles dão a grande proposta, né, que seria a proposta pra gente aceitar. Incrível. Acho que é isso aqui. Se tratando de valores eu consigo fechar pra eles certo hoje 8 mil reais fixo com contrato de até um ano no mínimo pra gente começar. 8 mil por mês. Porque como a gente vai ter lançamento e tal, essa é uma coisa que dura bastante. Eu consigo fechar 8 mil reais fixo com contrato assinado, pagamento em dia, tudo certinho. Mais comissão em cima das pessoas que viessem pra parte do nosso site de ponto... A gente já era um dos maiores ativos da internet, tá? Eles me oferecem 8 mil por mês e comissão. Através dele. Então é uma... Toda... Toda... Toda influência, todo seguidor que me entrasse no site através do cupom dele. Então cupom específico ele ganharia toda... Toda porcentagem em cima. E aí, pelo outro lado a gente também usaria ele pra gravar vídeos no canal do Falcão, gravar vídeos do nosso entretenimento e aí tudo em cima disso aí a gente cobriria hospedagem, alimentação, passagem aérea, entendeu? E é basicamente isso. E a gente alinhava pra tanto crescer, tanto... O canal do Falcão tem milhões já de seguidores. E também o canal dele paralelo a isso, entendeu? Aí eu vou lá, educadamente eu recuso, né? Não pelo valor, mas porque eu não trabalho com esse segmento, eu falo algo que eu sei que eles não vão topar fazer. Recuso, ok. Rica, nesse momento, cara, a gente tem um influenciador que dialogava muito com criança. E assim, cara, eu tenho um filho, eu tenho um filho de 12, um filho de 5, e mano, eu não jamais eu faria negócios de jogos de azar pra influenciar a criança. Pra mim, assim, fazer o Irã vender um negócio onde crianças e adolescentes pudessem entrar, apostar dinheiro, perder dinheiro, eu não faria isso. e aí, beleza, aconteceu essa situação, 28, 7 e 39 da noite, correto? Beleza. No mesmo dia, mais tarde, deixa eu te mostrar, eu vou lá e recuso novamente uma outra pessoa da equipe que entre em contato comigo. Cadê? O namoro do Falcão pra tentar se aproximar dele não é de hoje. Não, começou 28 de fevereiro, né? Vocês estavam assinando o contrato. Dos representantes, né? A gente já tinha, a gente já tava trabalhando, eu assinei um pouco depois até. E aí, veio uma outra pessoa falar comigo, à noite. Essa pessoa trabalha na equipe deles, e aí, essa pessoa tava no dia que eu fui lá, tá? No dia da ameaça? Isso. E aí, ela fala comigo novamente, só pra você ver, ó, me disse, aí, desculpa a hora, aí, novamente, a empresa, né? E aí, ó, novamente, associar a quem? Eles estão insistindo pra você aceitar o... Isso. Essa pessoa hoje é head de conteúdo do Luva. Eu vou entrar no Instagram dela e você vai ver que na bio dela tem isso, tá? E ela explica, eu vou lá, novamente, respondi a ele e vou lá, educadamente, tá vendo? E dispenso. Felizmente, não ser possível, vou lá e não topo fazer. Certo? 28 de fevereiro, correto? Beleza. Não satisfeito, dias depois, no dia 3 de março, o pai do Irã me encaminha um áudio de uma pessoa que tentou oferecer dinheiro escondido pra eles em nome de uma pessoa que você vai ouvir aqui. 28 de fevereiro, duas pessoas tentam, eu nego, né? Recuso. Tentam formalmente. Isso. E dia 3 de março, eles entram direto no pai, que teve uma atitude, assim, muito, muito correta, por sinal, naquela época, né? Teve uma atitude muito correta de, enfim, de me encaminhar. então essa pessoa manda alguns áudios pro pai e o pai me manda o principal. Olha o que eles falam. Vou ficar ali pertinho. Pronto. Aí o senhor conversa com ele, pergunta se ele quer aceitar e diga a ele que nesse presente vai uma camisa autografada por Falcão, que é jogador de futsal, acho que ele conhece. O grande Falcão, viu? que também admira muito as resenhas dele na internet, acompanha também. Aí o senhor me avisa qualquer coisa, aí o senhor só fala o endereço aqui, que aí eu já peço pra entregar. E aí é só com o presente, não precisa divulgar nada. Se vocês quiserem também que a gente pague pra enviar esse presente, a gente pode pagar, fazer um pix pra vocês também, mas não precisa divulgar nada, tá bom? Só pra vocês receberem mesmo em forma de carinho. E aí também, se vocês preferirem, eu não falo nada com relação a o empresário dele não saber pra não dar problema pra vocês, é só pra vocês receberem mesmo o presente. Ou seja, eles querem mandar um presente de uma camisa autografada pelo grande e querem que, querem, oferecem dinheiro pra aceitar esse presente e por último eles falam, não, mas vamos fazer por trás do seu empresário, ele não precisa saber. O pai do Irã responde em seguida. A gente fica muito agradecida com isso, mas a gente não aceita isso não, porque a gente trabalha com muita honestidade, entendeu? E a gente fazer um caso desse, a gente tá falsificando ele, que ele é uma pessoa boa e a gente não trabalha nesse tipo, entendeu? A gente trabalha com muita honestidade e a gente fica muito agradecido com isso, meu filho. Então, seguida, a gente vai fazer o vídeo e manda... Beleza. O pai recusa, agradece, né? Dá uma resposta excelente e seguida o pai me manda um áudio. Olha o áudio do pai. E aí você me responda... Você me responda se pode fazer o vídeo ou não pra ele, pro menino, viu? Porque eles entram pelo pai com uma historinha de que não, aqui tem uma criança, meu filho quer um vídeo. E aí chama a atenção do pai. Em seguida, faz a... a proposta indecente, né? Eles entram de uma forma, vela, faz a proposta. Aí o pai me pergunta, né? O que que eu quero que eles façam? Obviamente eu, por justamente cumprir sempre os desejos do Irã, olha o que eu respondo pro pai dele. Ele pergunta se o Irã pode gravar um vídeo pro filho dela. Isso que dia é isso aqui? 3 de março. Aí eu vou lá e respondo pra ele. Valeu, meu amigo. Você também, viu? Grande abraço aí. Eu tô com o Vitor agora. A gente tá indo pro aeroporto pra ir lá pra Espanha. E aí, quando a gente voltar, a gente tá... Aqui. Fala, maestra. Tudo bem? Boa resposta o senhor deu pra ela. Se for um vídeo só pra falar o nome do filho dela e mandar um abraço, não tem problema não. O Irã gosta de fazer isso. O Irã gosta. Eu sei o que eles querem. Eles têm um projeto com o Falcão de aposta esportiva. Eles me procuraram, eu falei que não, neguei, né? Que a gente não ia fazer. Aí eles tão tentando chegar dessa forma. Agora que ela falou pro Falcão, eu lembrei o que eles querem. Entendeu? Duas coisas importantes. Primeiro que eu passo pro pai uma satisfação, ou seja, como é que eu nunca falei nada do que tava acontecendo? Porque falaram que eu nunca repassei nada. Ou seja, que eu repasso, que eu neguei isso, já chegou pra mim, né? Segundo, que eu cumpro uma vontade do Irã, ele gosta de gravar vídeo, sempre gostou. Então assim, ele pergunta, posso gravar? Eu falo, claro, o Irã gosta de gravar vídeo. Ele grava e mande pro filho. Então eu respeito, né? Uma vontade do Irã, eu não imponho aquilo que eu, que eles falam que eu faço, que eu proíbo, que eu sou um monstro, sabe? Então assim, é muito suspeito isso, Rica. Isso é muito estranho, tá? Essa abordagem foi muito estranha. Nesse mesmo dia, olha como as coisas são, tá? Isso não é estranho, isso é errado. Ó. Desculpa, mas... Qual foi a data que você viu? Não tem nenhuma, não tem nenhuma questão sobre isso. É errado. Qual foi a data que você viu? Vamos fazer por trás do empresa, é errado. Qual foi a data que você viu agora? 3 de março. 3 de março, uma outra pessoa envolvida hoje no negócio. vê se você sabe quem foi que surgiu com o Irã agora nessa nova empresa. Foi influenciador. Sabe quem foi? Não. Que faz um pra um? Não. Um que narra? Foi o primeiro que apareceu. Não sei se você... Por nome você vai conhecer. Não vou falar o nome não, mas você vai conhecer quem é. No mesmo dia que dá até essa? 3 de março. Ele me chama, luva de pedreiro, mandou seu contato, ele se apresenta, foi esse o influenciador que apresentou, que anunciou junto com o Irã. Eles estão da mesma empresa hoje. No mesmo dia. No dia que manda uma proposta, ainda sente, mais uma pessoa da empresa me manda mensagem querendo fazer trabalhos com o Irã. Então você percebe que é tudo milimetricamente calculado. Dá pra entender agora um pouco o sistema, como funciona? É. E aí você imagina... São 3 meses de... 3 meses atrás que a empresa do Falcão tentou, sem o empresário saber, por trás... Alguém, né? Alguém falando... Pô, ah, eu vou te dar uma camisa autografada, a pessoa gosta muito do seu conteúdo, sabe? Então assim, é estranho. É não, a parte do... Eu tô falando de duas pessoas da empresa que tá atualmente com ele... A parte do... Seu empresário não precisa saber, é errado e foda-se. Foda-se, se é o Falcão, quem é? Isso é errado. Foda-se. Porque o Falcão também deve ter empresário. Né? Então, todo mundo tem que passar pela porra do representante legal e isso é babaqui, isso é errado. Então foda-se. E eles me reconheciam como empresário porque falaram comigo antes, em fevereiro. Tá claro que eles sabiam que você era empresário e tentaram passar por trás. Então, isso tá errado. Isso aí tá errado. Não tem... Não existe outra possibilidade de juízo de valor. Tá errado, o áudio tá caracterizado, o cara falando, pô, vai por trás e tal. O que eu quero saber é o seguinte, você acha que tudo isso foi armado? Olha, é muito suspeito, sabe? Assim, eu tenho dados, eu tenho muito mais print, tá? Eu tô te mostrando só um pouco. Tem muito mais print, tem muito mais áudio, tem uma série de pesquisas que estão sendo feitas hoje que tudo isso vai ser tratado de forma judicial. O que eu tô te mostrando é que é muito suspeito isso acontecer, E ele caiu com esse mesmo cara com o nosso... Os contatos são muito coordenados. 28 de março, duas pessoas entram em contato, 3 de março, duas pessoas entram em contato e hoje, qual é a empresa que ele tá? Essa empresa. Junto com essas pessoas. As duas pessoas que você viu aqui, eu posso te mostrar... Você acha que eles podem ter comprado o... Olha, é muito suspeito. Eu tô falando, a gente tá falando de um influenciador que, segundo eles, custa quanto cada publicidade hoje? Então, aí pra não pagar a multa se cria toda essa narrativa sobre... Surgiu um fato novo ontem que falaram que no dia 22 de abril, não sei se você viu essa resenha, né? Eles pediram socorro pra essa nova pessoa. Não sei se você acompanhou esse caso. Eu acho que o Léo Dias falou que ele tinha procurado algum... Pedido socorro. 22 de abril. Hoje a gente sabe que é o Falcão, essa grande... Isso, vamos lá, 22 de abril, né? Aham. Que data tá essa aqui? 22 de abril. Quem é esse aqui? O pai dele. Ele manda pro meu irmão, eu estava na Bahia com eles, tá? No dia que eles falam que... O pai falou isso na entrevista, que pediu socorro. Socorro. No dia que ele fala que pediu socorro, no dia, olha o que a gente tá fazendo lá. Olha o que ele manda pro meu irmão, tá? E olha, tá ali, ó. Tá vendo? Tá aqui, ó. Demais. Ó, tá pronto aqui. Olha a fartura, graças a Deus. Olha aí. Olha a fartura disso. O vídeo de um churrasco cheio de comida. Na casa dele. Isso. Que eu estava lá. Essa casa do Luva? Isso. Todas as vezes que eu fui pra lá, eu dormi na casa dele, nunca fiquei em hotel. Todas as vezes que eu fui pra lá, eu dormi, comi e vivi junto com eles na mesma casa. Como é que pode, no dia 22 de abril, falarem que eles pediram socorro? Que eles estavam passando uma situação deplorável? Como é que pode isso? Fala pra mim. Hum? Não, não tem nenhuma lógica você estar do lado de alguém fazendo um churrasco e pedir socorro pra alguém, porque esse alguém não tá te dando condição. Isso não tem lógica. A data não tem lógica. Eu acho o seguinte, eu acho que é natural, não tá satisfeito mais. Você pode pedir uma rescisão, você pode questionar. Claro, claro. Mas da forma que foi feito, me demonizando, cara. Parece que é feito pra não pagar uma multa e trocar de... Ô, Rica, pô, eu trabalho há muitos anos, cara. Eu tenho três filhos, mano. Você não sentiu falta dos caras que você trabalhou grandões te defenderem publicamente? Olha, Rica, é uma questão muito particular, sabe? Assim, eu entendo, eu entendo, inclusive, respeito, né? é uma questão particular, é uma questão que envolve muita repercussão. Então, assim, se eu trabalhasse com esses caras, eu ia falar, não se mete. É. Entendo. Então, assim, eu entendo, mas eu tive todo o apoio, sempre tive todo o apoio. Privado, de modo privado, como é que eu tô, me oferecendo dinheiro pra me ajudar a passar por esse momento. Pô, vou te falar, oração, pô, esquece. o apoio que eu recebi de todo mundo pra mim, que eu me mantive forte. Quando eu falei pra você que eu aguentava tomar porrada, é por esse motivo. Porque, assim, eu investi o meu recurso nesse projeto. Eu me descapitalizei. Ainda me acusaram de roubo, velho. O que eu acho muito louco é o seguinte, esse pessoal que tá hoje cuidando do Luv e tal, eles acham que você não tem mais esses áudios, essas conversas? Eu tenho tudo. Você tem, portanto, isso vai chegar pras pessoas. Eu tenho tudo. E, assim, foi o que eu te falei. É muito suspeito. Hoje, é um ativo que custa muito dinheiro. Eu acho que as pessoas que, os mais interessados... Mas alguém tá alimentando a imprensa. É, então. O que acontece, só quem tinha acesso a esses dados era eu e a outra parte. Ninguém tinha acesso a esses dados. Teve um áudio, teve um áudio... Do pai dele. Isso. Pro seu irmão. É, que eles até tentaram, né, no dia da entrevista, deturpar isso e dizer, criar uma confusão, criar uma fake news. Na verdade, o que aconteceu foi que dia 21 eu sou comunicado, né, que não iria trabalhar mais com eles. E, depois desse comunicado, depois de me baterem na internet, o pai do Irã manda mensagem pro meu pai, pra minha mãe e pro meu irmão. E o conteúdo da mensagem é simplesmente... Deixa eu ver se eu tô aqui fácil. Cadê? Cara, isso parece uma novela mexicana. É? Mas tem muito... Cara, o áudio... É louco isso, cara. Porque, assim, vamos e convenhamos também falar a verdade, né? Pouco se ouviu o Luva de Pedreiro falando de você. Olha... Nós estamos vendo pessoas falarem por ele, não por ele. Olha o áudio que ele manda pro meu irmão, que eu até explico ontem, que eles falaram como se eu tivesse passado isso no Cabrini, como se fosse um áudio que foi enviado pra mim. Não foi. Inclusive, a Record hoje até agradeço. Fez a correção, né? Esclareceu. O áudio eu apresentei junto com o print pra Record, né? E deixei claro, porque o áudio no começo ao fim tá claro. Ele fala que é um áudio pro meu irmão. Então, assim... Bota aí pertinho. Boa noite, cara. Eu sei que você tá doquinho aí. Como é que vai aí? Tudo bem com vocês aí? 27 de junho. Olha, muita saudade de você, cara. Tá doido. Parece saudade demais. Apesar da confusão que tá tendo aí, mas nunca deixe de amar você e seu pai, sua mãe e as crianças e seu irmão. Cara, como é que eu sou esse monstro todo que tão me pintando, que passou a perna, que enganou e começa a receber esses áudios? Meus pais, meu irmão. Como é que pode, velho? Sabe? Da onde vem isso? Sabe? Então, assim, são coisas que... É, assim, eu... Se você perguntar, Alan, você ainda... A ficha não caiu ainda, velho. A gente chegou da Europa agora. Porra, tivemos uma viagem incrível, velho. A gente foi pro final da Champions League. Conhecemos Camila Cabelo. A primeira interação na música com o Ilan foi com Camila Cabelo, velho. A gente poderia ter feito com outros, mas, como eu te falei, o projeto tinha objetivos. Camila Cabelo é um dos maiores nomes da música pop mundial. Você deixa eu fazer com o Anderson no molejo pra fazer com essa música. Tá vendo? Assim, a gente participou... A gente participou da cerimônia de abertura, né? Da Champions League. O Ilan foi um convidado especial da Camila, da... Eu vim lá no Paris Saint-Germain jogando lá no Campo do Paris. A gente gravou um conteúdo no Paris. A gente foi pra Roland Garros. Sabe? Enfim. Tudo isso fazia parte do planejamento estratégico visando, né, o trabalho global. Hoje, novamente, o Ilan, ele é um dos maiores do Brasil. E hoje o Ilan tá ali no top 5 mundo. Sabe? Você teve alguma coisa com relação a ser hackeado no WhatsApp, no TikTok que ele falou? Do TikTok a gente já esclareceu. O WhatsApp, qual que é a questão? do WhatsApp? O WhatsApp é que eu sou comunicado dia 21, que não vai mais seguir comigo. E aí, se eu não me engano, dia 25, 24, 25, ele usava uma linha minha, pessoal, que eu nunca cobrei dele, certo? Era uma estrutura que eu dei pra ele. E aí, cinco dias depois, eu falo, cara, vazaram meus números. Eu vou cancelar meus números. Eu vou lá deixar continuar ele com a linha que eu pagava. E aí, ele disse que você bloqueou o WhatsApp dele. Não, na verdade, cancelando, cancelando a linha. É o WhatsApp, evidentemente. Porque assim, ô, Rica, se você tem novos empresários, o que a empresa tem que fazer? Assim, de hoje, já comunicamos, a gente tem que desvincular. Sim, claro. Então assim, eu tinha que deixar o meu número lá pra poder continuar cinco dias depois? Cara, eu acho que eu falei de quase todas as polêmicas com você. Tem mais uma que eu lembrei agora. Tem, tem algumas. Tem uma sobre música, que essa é muito boa. Não, eu quero saber da placa. Da placa. Porque botaram o nome da empresa na placa do YouTube e tal. Você estava me dizendo que aquela placa não era a dele, era a sua. Sim, assim. Vai pro teu escritório. A placa, Rica, eu vou te mostrar que primeiro, é um padrão da minha empresa, tá? É um padrão de outras empresas. Como você pode ver aqui... Você pode pedir outra placa, né? Pode pedir várias placas. Você pode pedir uma pra ele e outra pra você pra deixar na empresa. Pode pedir várias. Ela vai ficar na tua empresa. Como você pode ver, que data é essa aqui? 8 de fevereiro. Bem antes de eu conhecer o Irã. Eu tô com as placas do meu criador. Certo? Trabalha comigo. Isso é um padrão da minha empresa. Todos os meus clientes eu tenho essa placa porque é um portfólio. Rica chega no meu escritório e tem que ver o que a gente já fez, os projetos que a gente participou. Então, ali é uma situação. Certo? E assim, ele se mudou pra casa dele, a gente pede a placa como ele quiser. Sendo que, quando pedimos a placa dele, ele concordou com isso. Tanto é que ele concorda, aceita, publica e nada é questionado. Então assim... E agora virou um problema. E virou um problema. Alan, mas isso não se faz. Não se faz? Peraí. Vou te mostrar. Por exemplo, uma outra empresa que faz isso, inclusive uma mega empresa, tá? Uma das maiores do Brasil de gamer. O que que tem aqui, Ricardo? Uma placa desse gamer com também a marca do... Então, eu sou a única empresa que faz isso? Não, seguramente não. Então assim... É que, como pareceu, as pessoas normalmente veem só a placa do influenciador, elas não sabem que existe uma placa que às vezes a empresa pega. Eu sei disso porque eu trabalho com... Sim, você pode pedir, cara, quantas placas quiser. Eu tenho três casas, posso colocar uma placa em cada casa. Sim. Entendeu? Então assim, naturalmente, a partir do momento que ele mudasse, que ele quisesse... É com cem mil a placa, não é? Com cem mil e com um milhão. Aí, Mauro, isso é de cem mil eu já vou te dar, tá? Porque eu nunca peguei nenhuma minha. Pô, e é legal, cara, é legal isso daí. É bacana, principalmente assim, se você tiver um escritório, uma empresa. É bacana, porque assim, é um marco que o criador merece, sabe? E assim, eu fico muito feliz que a gente criou esse canal junto, sabe? Ele não tinha canal no YouTube. Então assim, cada marco que foi atingido, pô, ficou muito... A gente fica muito feliz com isso, entendeu? Tô esquecendo de quais polêmicas. Deixa eu até ver nas minhas perguntas aqui se eu não tô esquecendo de alguma coisa, porque realmente é muita coisa e, cara, vamos ser práticos, vai ter gente que vai concordar, tem gente que vai achar que você tá mentindo ou não, mas tem coisa aqui que você mostrou. Não, o que eu mostrei, o que eu mostrei a sua equipe já tem acesso. É, no mínimo, controverso, tem uma série de coisas que não tem como. Ah, eu não posso ouvir minhas músicas. Ah, ele falou que ele não podia ouvir as músicas. Não, que eu controlava. Peraí, você entra no perfil dele, o que é isso aqui? Isso aqui é um destaque, né? Uma lista do Spotify. Spotify, né? É uma playlist que a gente criou com a curadoria musical dele, onde ele fala o quê? E aí, minha prova do Prede, o cara da Lua tá com uma playlist sensacional no Spotify. O cara da Lua de Prede é o melhor do mundo, aqui é sensacional das músicas, as melhores músicas. O cara da Lua da Lua de Prede, eu ouvi isso aí. Ele desculpa. As melhores músicas vai lá, galera. Aqui, ó. Aqui, ó. Receba, cara da Lua de Prede, o Magnifico, sensacional. E vamos curtir lá, galera. A primeira curtida é do cara da Lua de Prede, o Magnifico, sensacional. Como é que eu proíbo ele de ouvir as músicas dele? E a gente tem uma estratégia, vou até explicar por que isso, tá? Ele é um produto do futebol, né? Um criador de conteúdo do futebol. uma das nossas estratégias é vamos penetrar áreas que, teoricamente, alguém do futebol não penetra. Então, a gente criou uma playlist no Spotify pra criar uma conexão com os seguidores deles através da música. Hoje, a playlist é uma das mais ouvidas do Brasil. Então, como é que eu proíbo ele de ouvir música e ele divulga uma playlist que tem as músicas que ele escuta? Ele escolheu as músicas, não foi eu que escolhi. Se você entrar no Instagram dele, tem... Eu sei que alguém proíbe alguém de ouvir música. É, se você entrar no Instagram dele, olha só, eu vou te explicar, tá? Tem posts, inclusive, com músicas que ele gosta de ouvir. Eu vou te dar um exemplo, tá? Aqui. É uma música que ele gosta muito. O que existia, rica, era orientação comercial. Sim, não poste tal música. Não, não nesse sentido. Vou te dar um exemplo. O que a gente tinha como orientação é não vamos fazer publicidade de música na sua rede social. Aí é outra história. Arrasta pra cima e vai lá, baixa a música. Existe e custa caro. Isso é comercial, claro. Existe e custa caro. Ah, vamos lá, todo mundo assistiu o videoclipe que foi lançado hoje. Isso é comercial. Sim, isso é comercial. Agora você... Agora você... Inclusive, eu só posto, até hoje pelo menos, eu só postei em recomendação de músicas de amigos meus. Aí beleza. Agora, que existe e esse é um mercado é fato. Então assim, ele ouvia músicas do dia a dia, fazia stories que ele gostava, mas a orientação era o que é comercial, vamos tratar como comercial. Sim, claro. Então assim, por exemplo, por exemplo, quando a gente vai pra França pra encontrar a Camila Cabelo, ali é uma relação comercial. A gente divulgou a cerimônia, ali é uma relação comercial. Claro. Eu não tô ali como amigo da Camila Cabelo. Então assim, orientações pra uma pessoa pública que tem contratos, que tem uma imagem a zelar, que tem um projeto de carreira que não é curto prazo, é um projeto de carreira médio e longo prazo. A gente, o nosso projeto nunca foi, sabe, esgotar tudo em um ano. Era ganhar dinheiro em 10 anos. Em 5, mais 5. Ele tem 20 anos. A gente queria tornar um criador de conteúdo que com 30, com 40, ainda fosse muito desejado. Você saiu na mídia, vocês já soltaram que o investimento foi em termos de 200 mil reais, né? Sim. Seu por parte da sua empresa nele. Sim. Na verdade, na auditoria que você vai ter acesso, tem lá muito mais detalhado, né? Mas teve investimento no projeto, teve o adiantamento pra ele, né? Assim, como eu falei, nunca faltou nada pra ele. Então, sempre que ele quisesse comprar alguma coisa, ou que ele quisesse comprar uma roupa, como aconteceu, um celular, né? Ele comprou dois celulares, então, assim, um iPhone 13, né? O mais top. Então, tudo isso era nível de adiantamento, né? E aí, obviamente, quando os valores começam a ser recebidos, a gente ia prestar conta. No nosso contrato, Rica, a primeira prestação de conta era semestral, tá? Eu nem cheguei a fazer seis meses com ele. Ainda assim, prestávamos conta, certo? Ainda assim, prestávamos conta antes. Eu tenho uma pergunta aqui que faltou. Uhum. Quando vocês... O acesso era difícil e você explicou pela escassez. Mas, por exemplo, tem uma história do Cristiano Ronaldo, tem uma história da Nike, tem uma história de... É verdade ou é mentira? Nada. Fake news, informações distorcidas. Ô, Rica, eu sou empresário, trabalho com ele. Você não acha que se eu faço algo que prejudica ele, eu me prejudico também? Não, então, eu não consigo imaginar que você não garamaria com o Cristiano Ronaldo. Como é que eu vou recusar uma proposta milionária? Fala pra mim. Você faria isso? Mas você... As propostas que você recebia, que você considerava totalmente fora, você nem levava pra ele? Eu sou... Não. Eu tenho que levar a solução e não o problema e não o... Você, na verdade, é o filtro, né? Eu sou o filtro. Eu sou a pessoa que tem habilidade técnica, que é o cara do mercado, é o cara que tem a capacidade de resolver. Então, assim, por exemplo, eu não posso a cada movimento ficar... Porque eu confundo a cabeça. Você imagina, eu chego pra ele, pô, aí, vamos fechar uma campanha top com a marca tal, muito top. e depois chega, porra, não deu certo, velho. O cara se empolga, se anima, depois eu falo, ih, caiu, velho. Então, não é assim. Então, assim... Existe o filtro, porque a coisa já andou bem. Chegava muita proposta, né? A gente trabalhou num projeto onde a gente colocou numa prateleira que existia um valor. Tanto é que a nossa primeira campanha a gente fecha com uma marca global, com valores bem fora da curva. Então, como é que eu fecho uma marca global com um valor bem fora da curva e fecho com uma outra 20 vezes a menos? Não tem. Não tem sinergia. E vai parecer que você está ganhando por fora. Não, não. E vai parecer amadorismo. Sim. Então, assim, a gente tinha um trabalho, a gente tinha um planejamento, né? Então, assim, ah, ele recusava presentes. Alguns presentes a gente recusava, porque não é presente, Riga. O cara vai te mandar, uma marca esportiva vai te mandar cinco chuteiras, cinco camisas, ele vai querer que você poste. Claro. Então, assim, como é que eu vou pegar um garoto que tem, sei lá, 30 milhões de seguidores, certo? E eu vou colocar ele com produtos que a gente não está ganhando ou que a gente ganharia muito, 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 muito a menos do que a gente cobra hoje e vou bloquear a imagem dele por três, quatro meses. Sendo que, sendo que, nossa estratégia sempre foi produto licenciado próprio, marca própria. Porque a gente tem uma marca com um milhão de seguidores, uma das maiores do Brasil, eu vou te mostrar, por exemplo. Sabe o que eu estou achando engraçado? Você usa tudo como ainda estando com ele, né? Sim, porque eu ainda... É, pô. Assim, olha só. Você fala nosso, você fala... É, assim, porque como eu te falei, a ficha ainda não caiu. Olha a chuteira que a gente ia lançar. Por que eu não aceitei a chuteira de marca esportiva? Porque a gente ia lançar a chuteira. Você vai ver quando é que foi e você vai me dizer a data. Vamos lá. É, vamos lá. Que mês é isso aqui? Abril. Está escrito o que aqui? Coleção Luva de Pedreira e Chuteiros. Bonito. Bonito não, né? Incrível. Meio cafona. Olha aí. Ainda bem que não lançou. Mentira. Você me quebra, velho. Porra, recebi tanto elogio, eu falei, porra, caramba. É que eu sou chuteira preta, porra. É, mas tem. Mas olha só. Cara, esse é um produto diferenciado. É. Aqui tem a imagenzinha dele. Tem, tem várias. Então assim, a gente tinha um projeto que nunca foi feito. Tem uma lógica. Você está explicando a tua lógica pelo qual você foi para cá e para cá. Olha isso aqui, olha isso aqui, Rica. Vocês iam lançar uma luva de pedreiro, óbvio. Também. Olha isso aqui, velho. Olha a loja, velho. Um milhão. Eu te pergunto, eu licencio a minha chuteira, a chuteira que a gente, né, desenhou, que a gente vai vender, ou eu aceito o presente? Sabe, você sabe a projeção de venda que seria isso aqui? Não tem noção. E ele é mundial, né? Ele não é só brasileiro. Então assim, qual era a nossa ideia? Ah, se tiver que usar uma roupa esportiva ou a gente tem um contrato muito, muito, muito bom, ou ele usa a marca dele. Rica. Olha isso aqui. Ele aparece na capa do jornal Marca, um dos jornais mais que você conhece, usando a marca dele, velho. Sabe? Ele aparece com a Camila Cabelo usando a marca dele. Essa Camila Cabelo. É. Então assim, a gente valoriza o produto. O velho é careca. Valoriza a loja, entendeu? Então assim, só pra você entender qual era a nossa estratégia, sabe? Então assim, sobre o Cristiano Ronaldo, vamos lá. É, nunca houve contrato milionário. Esse é o e-mail do Cristiano Ronaldo. Ô gatinha, essa Camila Cabelo. É, pô, ela é um furacão assim da música, sabe? Cinco aninhos de Cuba. Nunca ouvi falar que eu sou muito ruim com música, só uso pagode. Ó, o título que colocaram foi que eu recusei uma proposta milionária. É uma fake news isso, tá? Esse daqui, ó, é o e-mail que eu recebi, ó. É um convite pra um concurso cultural que não tem nada a ver com uma campanha com o Cristiano Ronaldo. Olha isso. É, não é um... Isso é um convite pra ele estrelar uma campanha com o Cristiano Ronaldo milionária? Não. Não é. Então assim, eu como empresário tenho que filtrar o que é melhor. sabe? Então assim, se eu recuso o contrato, Rick, é um tiro no meu pé. Você sabe que essa entrevista aqui vai, 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 vai vai repercutir, porque... Olha, eu acho que eu posso... Você tá mostrando algumas coisas aqui. Eu posso voltar em outras oportunidades e te mostrar mais. Sobre a casa. Eu nunca pensei, cara, em alugar uma mansão pra ele. A gente ia construir uma casa pra ele. Olha o projeto. Olha a data que comecei a falar com a arquiteta. É uma arquiteta assim que eu não vou falar os clientes dela, mas é nada mais a menos que os maiores jogadores do mundo, que inclusive você conhece um e gosta muito. Mas olha a... Olha a data que eu comecei a falar com ela. Eu até imagino os melhores jogadores. É, os melhores do mundo. Brasileiro pra mim é o melhor do mundo. Então você sabe quem é. Tá. Olha quando eu começo a falar com ela. Que data é essa aqui? Um de abril. Quais são esses... Que casa é essa que eu mando pra ele? Pra ela? Casa do Lula. Eu começo a falar com ela primeiro de abril. Em seguida eu mando a metragem da casa e olha quando eu recebo... Isso aqui é uma marca global que a gente tava fechando, tá? Praticamente fechada pra construir uma casa nova, derrubar tudo aquilo, construir uma casa nova, certo? e a contrapartida de pagamento pra gente seria a casa. A casa que ele ia morar. E que eu aceitei. Porra, bom negócio se a casa for bonita. Então assim... Ah, vou te mostrar a casa, tá? Ali você viu que eu venho falando, tá vendo? Que data é essa aqui? 15 de junho. 15 de junho. O que é antes dele romper? 15 de junho. Ela falou o que aqui? Não resisti, estou te mandando o vídeo, mas não mostra pra ele. Eu ia mostrar pra ele que dia que eu cheguei lá? Ih, no dia que te... 21. Ih, cara, tu chegou lá pra mostrar o projeto da casa. A gente ia ter uma reunião por vídeo onde ela ia explicar e olha a casa. E ele não sabia? Sabia o tempo todo. Não, ele não sabia que ele ia ganhar uma casa. Não sabia. Ah, ele só não tinha visto o projeto. Isso. É porque a surpresa era o projeto. Mas eu vinha falando com ele, ó, estamos negociando uma casa. Deixa eu ver essa casa que o Luvão de Pedrinho ia morar. Ele ia morar mal, não. Não? Olha isso. Estou falando de uma arquiteta premiada, tá? Ele ia morar mal, não. Olha isso. Ainda tem um vídeo aqui. Eu moraria aí. Isso aqui é próprio, tá? Não é alugado, não, tá? Isso aqui era próprio. Ele ia ganhar a casa... Isso, isso é próprio. Essa é a casa que ele ia morar. Tem cachoeirinha na piscina. O que é isso, hein? Eu vou contando pra vocês. Não posso mostrar, eu vou contando pra vocês. Cachoeira na piscina, redes, deck. Uma varandinha, cadeiras do lado de fora. Bonita, hein? Não, a casa era incrível. Uma casa... Cadê as mulheres de procedência duvidosa? Essa casa... Essa casa era algo, cara, que assim... Pô, bonita pra caralho a casa. Essa casa era um projeto, velho, que assim... Que me orgulhava muito, porque não era só a casa. A gente tava negociando muitas melhorias pro povoado. Ah, entendi. Porque ia ser lá mesmo, né? Ia ser lá. Não só isso. Ia ter outras coisas, certo? Eu vou te mostrar aqui, ó. Eu falando com... Com essa marca. Olha como fica alimentando. Isso aqui é a minha conversa com a marca, tá? Isso, o cliente deles, hein? Isso. Ah, é? Quando a gente começou, ó. A gente, ó, abriu. Abriu. Eu tô sempre alimentando de informação, tá vendo? Eles. Tá vendo? Ó. Você acha que o Luva fez uma puta cagada em que eu pego você? Olha, Rica... Cara, assim, é... Eu fico triste, sabe? Porque... E se ele te ligar agora? Rapaz... Agora eu vou te fuder. Vamos supor que o Luva te ligue agora e fala assim... Alan, receba a minha ligação. Hein? Aqui é o Luva de Pedreiro, melhor do mundo. Rapaz... Eu queria voltar porque eu não gostei muito do que fizeram lá comigo, não. Acho que eu tô com saudade de tu. Cara, assim... Tipo, não tem como a gente viver uma parada tão intensamente três, quatro meses que não tem como falar pra você que eu não gosto do cara, entendeu? Você é o tipo do cara que volta pra eles, né? Cara, assim... Hoje, hoje, hoje eu te falo, velho, não tenho sentimento negativo. Fico muito triste porque assim, a forma como... Porque eu te falei, cara, não quer trabalhar comigo? Você tem direito. Peraí, então o que você tá me dizendo é... Se tudo isso que você tá mostrando... Mostrar pra família do Luva, por exemplo... Vamos supor que o pai dele assista aqui a entrevista e fala, filho, vem cá. Peraí. Tem um negócio aqui meio esquisito. E amanhã ele te liga e fala, peraí, peraí, vem cá, vamos conversar. Tem alguma coisa errada aqui. Você vai. Porque você acha que ele não tá entendendo. Você não acha que ele tá de sacanagem. Você acha que ele não tá entendendo. Primeiro a gente tem que avaliar tudo que de grave aconteceu. Claro. Mas a tua avaliação não é sacanagem, do Luva. Ele tá sendo... Rapaz, sim. Induzido a... Sim. Assim, sim. Eu acho que eles estão perdidos, confusos, sabe? Foram manipulados. A gente tá falando de um negócio que tem muito dinheiro envolvido. A gente tá falando de um segmento rica que vinha desejando ele desesperadamente. Sabe? Hoje o engajamento que ele tem nesse segmento de jogos de azar dá muito dinheiro, né? E assim, como você viu, né? Existia um desejo muito grande. Uma necessidade de fechar muito grande. E coincidentemente, hoje é com quem ele está. Então assim, eu ouvi o Cabrini falar não, Alan, mas os novos gestores falaram que, tipo, hoje o contrato com eles vai ser 50, meia, meio ou 60, 40 ou até 70, 30. Eu falei, Cabrini, hoje? Hoje? É fácil falar isso? Hoje, se ele te oferecesse 90 a 30, você pegava. Hoje? Porque o que acontece? Se o cara está falando que uma publicidade dele custa 3 a 5 milhões que ele vai fechar, quanto é 30% de 5 milhões? Não, agora que ele está desse tamanho, qualquer um pegaria mais barato. Então assim, o que eu acho suspeito é, cara, você manter diálogo com o cara que é agenciado, isso é muito estranho, sabe? Rica, eu não faria isso. Não, isso aí eu não vou nem ficar no muro. Isso é errado. Você manter diálogo, você dar orientação, você ficar... Cara, isso não existe. Isso é errado. A gente está falando de um ativo que custa muito dinheiro, isso é muito grave. Então assim, e de um mercado que vem desejando o garoto há muito tempo, como você pode ver. Então assim, 22 de abril, eu te mostrei, fazia um churrasco lá. Olha outra coisa que eu lembrei aqui que eu vou te mostrar que você vai ficar assim, cara, não estou acreditando nisso. Não, é muito contraditório as datas das coisas como elas saem na mídia do que está acontecendo na tua relação com ele. Olha o que eu recebi dia 15 do pai de Uirã, e que data é essa aqui? 15 de junho. Olha o que ele me relata, que chegou um empresário lá tentando comprar o contrato da gente, tentando pagar a multa e o que ele faz? Se você está infeliz comigo... Aceita. O que você faz? Aceita. Aceita, né? Ok, olha o que ele me... Isso aqui é um ódio dele para mim, tá? Olha o que ele me envia dia 15 de junho, cinco dias antes de eu ir para lá e passar por isso tudo. Opa, chefe, e aí? Boa noite, rapaz. Chegou um cara aqui querendo comprar Irã e tudo aqui. Virada porra aí querendo comprar, dava não sei quantos mil aí, disse que comprava Irã, o contato de Irã, tudo. E aí eu falei que não, dei brava com ele. E aí, a droga chegou e aí mandou ele lá a voar logo o cheiro. O Douglas é o segurança que estava lá para cuidar deles, para dar suporte, para dar atenção, para dirigir, para ser um amigo. E assim, me fala, se 15 de junho você está insatisfeito comigo, porque dia 20 eles estavam, né? Me dispensaram 21, isso aqui foi dia 15 de junho. Como é que eu recebo um áudio desse? Fala para mim. E assim, só para deixar claro, tá? Esse áudio aqui não diz respeito aos atuais empresários, tá? Eu sei que é a pessoa porque eu recebi um contato dessa pessoa tentando oferecer um dinheiro mesmo, tentando comprar mesmo. A gente recebeu o contato dele e tal. Então assim, se existia algum problema, se existia um lado que discordava, que não estava ciente, que não estava satisfeito, que estava passando necessidade, como é que eu recebo um áudio desse cinco dias antes? Cara, controverso é o mínimo, né? E eu concordo com você, eu acho que o Luva não estaria articulando nada disso. Quer ver? Tem um outro áudio? Deixa eu ver se a produção me encaminha esse áudio aqui. Ó, eu vou te mostrar qual era a relação que existia entre a gente, tá? Era essa aqui, ó. Bom dia. Desculpa aí, parece que eu estou vendo essa mensagem hoje, hein? Precisado hoje. Muito obrigado. E aqui nós estamos gostando só da família da gente que se encontremos. Nós temos dois filhos que a Maria não sabe nem botar eles qual são o valor deles, entendeu? E nós somos uma família até o fim, com fé em Deus. Vamos trabalhar junto e nós dois vamos se unir bem. A mulher com a esposa do Senhor também vai se unir bem. A Paula é uma pessoa boa demais. Minha esposa. Então, seguinte, a nossa família deu certo e graças a Deus vai dar certo até o final. Somos uma família que se ajuntemos. Aí foi Deus que botou vocês no nosso caminho e nós no caminho nós estamos juntos até o final. Vamos te mostrar. Eu fico muito agradecido com isso, entendeu? Que hoje nós estamos aqui a graça de Deus mandem pra lá, entendeu? A graça de Deus que Deus quem botou eles juntos. Então, eu fico muito agradecido com isso. Nós vamos se conversar e vamos se conhecer e vamos nos conversar juntos com fé em Deus. Eu vou precisar muito do Senhor, muito, muito nele. Porque o Senhor sabe que a gente que mora na roça. Esse pro meu pai. Olha o áudio que eles mandam pro segurança agora, tá? Agora, dia 26. Bota um respetinho no microfone. Olha esse áudio que eles mandam dia 26 pro segurança que o pai dele manda. Que é a pessoa que tirou a liberdade. Olha o áudio. Isso foi agora. Foi sexta agora. Ou seja, olha aí. Olha o áudio que eles mandam sexta agora. Sexta agora pro segurança que fez tudo isso. Olha o áudio. Então assim, eu sinceramente não sei, sabe? Eu não consigo nem compreender. Eu tenho muito carinho por ele. Você tá mais revoltado ou mais triste? cara, mais triste, sabe? Porque, pô, é que eu fui ameaçado, né? Na casa dele. Sabe? Eu fui ameaçado lá. Tô sendo ameaçado agora. Tive que chegar aqui de máscara, como você viu. Eu não posso andar sem máscara. Meu rosto foi pra um monte de veículo de imprensa. Meu nome foi colocado ali, sabe? No nível que hoje, pra eu tentar reparar, cara, olha o trabalho que vai dar. É, você vai ter um trabalho de reputação grande. Então assim, é isso. Pô, eu, sinceramente, minha reputação, meu nome, eu tenho que... Hoje, todo dia eu durmo e acordo pensando o que é que eu tenho que fazer pra que eu consiga, sabe, começar, continuar vivendo, né? Recuperar minha honra, meu nome. Pô, meus filhos, vão pra escola, mano? É, a parte que mexe com a família eu já acho baixaria. Pô, meu filho, fala pra mim, cara, que tá entendiente em casa, mano. Não, a parte que mexer com a família é entendiente, é baixaria. Eu tô há duas semanas, mano, com meus filhos em casa. Se meu filho desce pra piscina, eu não posso ir com ele, velho. Sabe? Então assim, porra, velho. Pra mim, quer ser sacana comigo? Pode ser. Mas por a forma como foi colocado, velho. Não quer trabalhar comigo? Vai atrás. Sabe? Tem questões que não entende? Ok. Mas como me pintaram pra internet, velho? Todo o movimento coordenado. Pô, eu ia trocar 15 anos de trabalho por quatro meses, velho. Tanta gente que eu, hoje eu represento, que eu trabalho, sabe? Então assim, mano, hoje o que mais me quebra é isso. Tomar a porrada? Eu vou tomar na porrada, eu vou aprendendo, eu vou segurando. Agora a minha família me pega, velho. E hoje é o que eu mais sinto. Sabe? O que eu mais sinto hoje é isso. Então assim... Os amiguinhos do seu filho acompanham o número de vocês. Pô, lógico, pô. Lógico. Hoje o que eu mais sinto é isso, sabe? Quando eu olho pra trás, é justamente, pô, velho, olha o que fizeram comigo, velho. Quando meu filho tiver... Meu filho de cinco tiver dez anos, que ele colocar o nome do pai no Google, o que ele vai achar, velho? Tem matéria falando que eu desviei dinheiro, que eu não fiz cheio de páscoa. Entendeu? Olha isso, fica pra internet, mano. Como é que vai retirar tudo na internet? Não vai. Entendeu? Então a mulher que botava Arlan Jesus, pô, o que que aparece? O que antes aparecia só coisa boa, porque eu tinha vários artigos. A minha história não começou com luva, não, velho. Entendeu? Vou te mostrar uma coisa. Você passou pelo Tiago Silva. A minha história... Olha aqui, a minha história não começou com luva. Sabe? Então assim... Isso aqui é de 31 de janeiro, de 2021. Isso aqui é um dos maiores veículos do Brasil de esporte, velho. Recomendado por Tiago Silva Alexandre Pato, Arlan Jesus e parceria. Minha história não começou com luva, não, velho. Entendeu? Antes você colocava... Trabalhar com o Pato deve ser difícil, né, cara? Antes você colocava meu nome na internet, só tinha coisa boa, velho. Muita porrada. Então assim, só tinha coisa boa na internet, velho. Hoje você coloca meu nome na internet, o que mais tem são fake news. Mas não tem problema. A gente vai tentar resolver tudo isso que tá acontecendo. O que eu não admito hoje é isso. É dizer é ter alegado uma coisa no pedido de quebra de contrato e hoje tá falando outra. Sabe que o Irã não sabe ler e escrever. Pô, olha aqui, cara. Tão criando coisas extra, né? Bora, vamos lá. quem escreve isso aqui? Ou você acha que não é ele que faz os stories? É, eu também achei esquisito essa história dele não saber ler e escrever. Sabe, como é que o cara... Talvez ele não saiba interpretar o contrato. Como é que o cara usa a rede social, entendeu? contrato um advogado, porra. Enfim, velho, assim. Alan, cara, eu... Tentei, tentei. Agora é com vocês. Agora vocês têm os dois lados. E aí vocês tiram as conclusões de vocês. Eu tentei. O pessoal de lá tá falando. Eu queria ouvir você pra realmente ter... formar uma opinião. Claro que se o Falcão, o Luva, alguém quiser falar, pode vir aqui falar também. Mas tá aqui a versão do Alan. Você tem acesso a tudo, Rica. Se você vê algo que você discorde, pode falar o que você quiser na internet. Se você viu algo que sua produção te passou, que é diferente do que eu falei, ou é algo que não mude a sua opinião, você vai lá e fala. Pode falar, irmão. Você tem uma auditoria na sua mão. Qualquer coisa que você vê, irmão, pode falar. Não tô aqui pra te limitar em nada. Pode falar. Tudo que você vê que não discordar. A minha ideia vinha aqui foi pra explicar todos os pontos. foi pra deixar claro. Eu acho que é o que eu falo. Eu sempre falei o seguinte. As pessoas podem gostar ou não. A pessoa pode achar que você fez isso certo, isso aqui. Mas daí é partir pra acusar de roubo. Ah, ele pegou um contrato sem... Peraí, cara. Você está acusando o cara de uma parada que é crime. Então, né? Botando família, o caralho. Peraí, gente. Espera. Ouve outro lado porque você não pode fazer isso. Só que a internet é essa porra, né, meu? Ninguém ouve ninguém. Dez minutos, eu chegar lá e falar aqui. Ah, o Alan Batista tá morto, fodido. E ninguém vai perguntar por isso que eu precisava falar, precisava, sabe, precisava reunir tudo isso pra falar. Não podia falar antes sem, enfim, sem poder organizar pra poder chegar pra você e falar, olha aqui, velho, isso aqui, isso aqui. E, cara, eu decidi falar com você porque você é um cara imparcial, já te acompanhava, sabe? É um cara que eu admiro como profissional. Hoje eu poderia falar com qualquer pessoa no Brasil, tá? Eu sei. Qualquer um que eu quisesse falar hoje, era só pegar o telefone e falar, vamos gravar. Então, assim, não fui atrás de número, fui atrás de uma pessoa que eu respeito, que eu já vinha vendo um posicionamento que até você até me criticou em dois pontos. Eu falei, pô, é a opinião dele, eu vou chegar lá e vou explicar pra ele. Se ele tinha uma opinião sobre a casa, sobre a porcentagem, eu vou chegar lá e vou explicar, ó, Rica. Sobre a porcentagem, tem a questão, né, de um trabalho frila, o cara chegar lá, Rica, vamos lá, tem esse contrato aqui, que eu quero 15%, 20%. E tem um cara que fala, não, Rica, a partir de agora eu sou teu empresário. A partir de agora eu vou trabalhar pra você diariamente, eu vou investir em você, a gente vai criar um projeto, a gente vai rentabilizar, a gente vai sonhar junto e aí é outra história. Então, assim, eu vim justamente por esse motivo, te agradeço o espaço e tua disposição. concluir da gente aqui, porque, porra, eu sei o quanto você tá batalhado nesse momento, todo mundo tá querendo falar com você, ouvir tua versão. Eu fico muito feliz de você me considerar isento e imparcial dessa forma, acho que eu fiz isso durante todo esse processo, eu não tomo meu juro de valor pra lado nem exatamente por achar que você Pelo contrário, assim, quando você teve a oportunidade, você inclusive colocou seu ponto de vista me criticando. Sim, mas eu falei, cara, e eu falei, cara, o cara acha isso, eu vou chegar lá, eu vou explicar pra ele, pô, pra ele entender o outro lado, porque você não sabia que ele não morava lá. Não, não sabia. Entendeu? Você não sabia. eu e acho que quase... Tipo, não morava lá, tá com sua produção. Então é isso, velho, obrigado. tomem as suas conclusões, coloquem as nos comentários aí, agora que comece a pancadaria parte 2, mas, Alan, obrigado, tá? Que a verdade se estabeleça, seja ela pro lado que for, e fique, que fique tudo bem, obrigado por ter vindo, que você se recupere dessa porradaria aí, porque independente de qualquer coisa, nada justifica isso. E obrigado pra equipe, pessoal toda, pela moral. Estúdio Centro, obrigado, Maurício hoje, tá carente pra caralho, falou no meu ouvido, a porra da entrevista inteira, eu com papel aqui, com negócio aqui, e aí falando aqui, eu não ouço o que ele fala, eu tenho que parar e perguntar, falou, viado, fala de novo. Não, assim, pô, agradeço a todos aí pela oportunidade de falar, pela atenção, enfim, como eu falei, tá tudo pra vocês aí. Agora com vocês, rapaziada, Estúdio Centro, obrigado pela estrutura fantástica, como sempre, receba! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri